Isto é música para desfile? Ou não? Não está a música de desfile? Não, não está a música de desfile. Isto não é música de desfile? Não, isto é muito lento. Tem que ser mais rápido. Depende do desfile. Pera, não se desfila com isto? Muito lento já. Não, desfila-se mais. Ora, então adicionei umas palmas para ver se faz. Peloísmo chino. Muito legal. Olá, cá estamos. Pai, eu ponho aqui, não é? Está um bocado à tua frente. Bem-vindos ao live show de quinta-feira. Hoje é o quarto live show que fazemos esta semana. E já estou aqui com uma mágica, não era suposto. Parece uma... Parece o quê? Parece um pavete, não é? Parece um bocadinho. Assim. Hoje temos o Luís Borges como convidado. Olá Luís, bem-vindo. Olá, bem-vindo não, obrigado. Então, não podes-me agradecer também. Obrigado pelo convite. Dois erros. Podes também dizer bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo à minha companhia. É verdade. É isso, é isso que eu te queria dizer. Espero que seja agradável. Luís Borges, quem é Luís Borges? É o que a Maria Celeiro vai explicar. Olá, Maria, bem-vinda. Estou sim bem-vinda. Bem-vinda à nossa companhia. Obrigada, bem-vindos a todos. Ai, desculpa, Marcos. Não, porque estava aqui de repente. Isto começa muito perturbados. Estamos muito perturbados. É, muito perturbados. Bem-vindos a todos os que nos estão a ver. Temos o Luís Borges connosco. Um manquim de Castelo Branco que voou para as passarelas de todo o mundo com um início de vida que dava para um filme, mas pelos motivos menos positivos. Contra a família, foi para Lisboa sozinho, sem garantias, nem segurança. Foi tendo alguns trabalhos para se sustentar, até ter a oportunidade de ir para Paris, onde arranjou rapidamente um representante na mesma agência. Por exemplo, que uma Kate Moss ou uma Naomi Campbell. Ah! É isto, não é, Luís? É isso. Pronto. Daí o salto foi rápido. Milão, Nova Iorque, a desfilar para uma Dior ou Yves Saint Laurent. Ai, do francês, estava aqui. Ah, com certeza. Luís fez as maiores campanhas internacionais. Luís fez. É, fez. Entrou no ranking dos melhores... Não, não, não. Não vais por isso. Não vais por isso. Dos melhores menquins. Péssima. Do mundo ganhou um globo de ouro de melhor modelo masculino. No meio disto tudo casou, adotou três filhos. Um filme que falei no início, infelizmente, estava longe de terminar e a vida do Luís deu mais uma reviravolta. O resto tudo nós já sabemos, não é? E de um bocadinho, infelizmente, pelo escrutínio, exagerado e muitas vezes errado da imprensa. O Luís tinha o sonho de ter a sua própria marca de roupa e em 2019 criou a B488. Não sei se é assim que se diz, Luís. Before 88. Ah, de inglês. Não é 88. É 88. Então, Before 88. 88. 88. Quanto à televisão, já no próximo dia 1 de maio, estreia a terceira edição do Cabelo Panthena, onde o Luís vai ser um anfitrião ao lado de Sofia Ribeiro. E queremos perguntinhas. Onde, minha gente? Em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Luís, isto é normal, ok? Para não te assustar. Temos pessoas muito queridas nossas que fazem perguntinhas ao nosso convidado. Mas são contratadas? Não, não. Não são contratadas? Não, não. Nós é que somos contratados por eles. São pessoas que apoiam o Maluco Beleza, que gostam do Maluco Beleza e por isso queremos a perguntinha deles. Queremos também o like deles aqui no YouTube, que é onde estamos neste preciso momento. Superchats também estão a valer, não se esqueçam. Vamos também estando atentos aqui ao chat. Por isso, façam favor de participar nesta maravilhosa conversa. E é a mata que não gosta, verdade? Pior convidado. Não, não, não. Pronto. Deixa lá. Pior convidado. Logo. Tunga. Tal. É. Venham aqui também ao YouTube. Estamos prontos para vos responder. A diferença é que essa pessoa nunca foi convidada para estar aqui. E é assim que vamos para um genérico. Uou! Epá. Mas pronto, as pessoas são livres de comentário, o que quiserem. Nota prévia, eu tenho que dizer isto para não dizer que a Una está a fazer de conta que não aconteceu nada. E há, aconteceu uma cena hoje, não é? Vocês são a par, não é? Deu em tarde. Basta ir ao Twitter para perceber em que é que estão nas tendências, pelas piores razões. Normalmente és tu que costumas ser polémico. Estás-te a esconder atrás daí do monitor e não sei o quê. Não me escondo atrás daí. Não me escondo nada. Eu assumo tudo. Eu assumo. Eu assumo tudo. Está melhor assim. Está com medo. Está melhor assim. Bom, então, já. Hoje estou na ordem do dia. Sou sujeito a um alto de fé. Há o que vai acontecer muito à partida para a semana. E, obviamente, vai ser falado toda esta polémica que tem a ver com um post que coloquei no meu Instagram e veio muito ódio. Eu já me retratei, já expliquei. É muito difícil explicar toda a gente ao mesmo tempo de forma cabal e completamente esclarecedora. Porque há sempre coisas que as pessoas pegam e depois eu tenho que responder. Vai ser feito um alto de fé para a semana. A Catarina está em pulgas. Adora. Porque eu vou ser... Está a estérica. Ela já está a preparar todas as perguntinhas. Não vais ser poupado. Eu vou ser o alvo. E estou a ser. Vamos lá ver como é que as coisas estão para a semana. Mas, para já, é isso que eu vos posso dizer. Eu não vou reagir mais a isto. Pelo menos hoje. Ou pelo menos agora, neste momento, porque o nosso convidado é o Luís Borges. Obrigado. E a polémica agora é toda tua. Portanto, eu nem sei se estás agora... Está a ser alvo... O teu nome está a ser falado por alguma razão? Mas eu não tenho polémicas da minha vida. Não tens. Não queres passar para mim a bola? Não, não. Eu já assumi que estou. Mas hoje não é o dia para falarmos sobre isso. Ou não é o momento para falarmos sobre isso. Eu acho que as pessoas é que criam polémicas onde não há. No meu caso. E, por exemplo... Nunca ficaste afetado com nenhuma polémica? Não, claro que fico... Há razão. Há uma razão para isto. Não, por exemplo, polémicas no fato de eu ter casado com uma pessoa que era 20 anos mais velha, ter adotado crianças. E se são polémicas, para mim não fazem qualquer sentido. Eu não consigo perceber. Há as pessoas que escrevem e comentam massivamente o que é que afeta a vida delas pessoalmente. O fato de eu ser gay... Ter casado com uma mulher mais velha e ter adotado duas crianças. Três crianças. Ou três, desculpa. Não, excluas um filho. Sim, peço desculpa. Três crianças. E isso para mim faz um bocado de confusão porque é que isso tem que ser polémica. Mas sabes que o facto de alguém público, não é? Tu és uma figura pública, ter feito isso e feito de uma forma pública também, tu podias ter de alguma forma tentado esconder a coisa, não assumir, é um ato de coragem e é um ato provocatório também, no sentido em que tu sabias que iria causar uma reação. Mas eu acho que não tem que ser um ato de coragem nem provocatório. Estou contigo. De ser um ato normal. Não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser. Mas é. Mas foi, porque tu sabias que ias levar com essa reação. Mas para mim não é provocatório, porque eu acho que qualquer pessoa pode gostar, damos os sexos. Acho que as pessoas não têm nada a ver. Eu acho que já passamos. Sim, infelizmente não passámos. Ainda não passámos essa fase. Portanto, eu não estou a provocar ninguém. Simplesmente eu gosto do sexo de rapazes. Do mesmo género. Do mesmo género. Não do sexo oposto. E para muitas pessoas isso faz confusão. Ainda hoje. Ainda hoje, sim. E é isso que me faz confusão, porque também eu tenho três filhos. Depois tenho que explicar tudo o que é que se passa. E tu perdes tempo ou perdias tempo a responder aos comentários, às críticas? Porque há duas formas. Há as privadas e há as públicas. Há as críticas públicas que te aparecem ainda hoje. Deve ser uma fotografia qualquer, numa situação qualquer. E levas com dicas públicas de malta que não... Sabes que hoje em dia eu já estou há 13 anos na moda. E as pessoas já me respeitam um bocadinho mais. Já me respeitam. Quando eu comecei não respeitavam porque dizem que eu me tornei famoso por namorar com o Eduardo. Que não é verdade. Como é óbvio, eu sei que comecei a ser falado por namorar com o Eduardo. Por ser um homem mais velho que já tinha por... Aí são duas coisas. Um homem mais velho, ou alguém mais velho que tu, e do mesmo sexo. Sim. E que já era famoso. Mas a verdade é que depois deixa-me um bocadinho triste as pessoas não conhecerem o meu trabalho. Já são 13 anos de carreira. E tudo aquilo que eu fiz. Porque eu acho que se importam mais com a parte privada da pessoa. Com quem é que eu me vou deitar. Com quem é que eu me vou acordar. Quem é que vai entrar na minha casa. Mas pensa assim. Só se preocupam com isso porque tu tens sucesso no teu trabalho. Porque se não fosse um gajo conhecido... Mas depois tu vês comentários a dizer Ah, mas este aqui nem tem jeito nenhum para ser mantequim. Olha aquele cabelo. E eu penso assim... Aí já é outro domínio. Já é assim. Aí já é outro domínio. Criticarem a tua própria capacidade profissional ou mérito profissional. Sim, eu não me acho melhor do que ninguém. Mas eu sei que sou bom enquanto mantequim. Eu sei que me esforço, que dou litro. E realmente que eu consigo tirar fotos boas e desfilo bem. E por isso é que também consegui ficar nos 50 melhores mantequins do mundo. E por isso é que durante estes 13 anos a minha cagueira sempre foi a subir. Ou seja, é com trabalho. Mas há aqui muitos preconceitos. Há um preconceito, para além desses evidentes, não é? A homofobia, o facto de estar com alguém mais velho, a adoção homossexual. Há o preconceito do próprio mantequim. É que tu ainda percebeste que és de uma profissão que é muito incompreendida, não é? Há malta que pensa que vocês não fazem nada. Também está andando até meu, eu sei. Oh, tirar fotografias. É só estar ali, é só não sei o quê. E é muito injusto a parte de as pessoas acharem que o que aparece nas revistas é só aquilo. E há todo um trabalho. Há toda uma equipa por trás de nós. Há horas em estúdio que às vezes estamos 12 horas a fotografar. Ou se calhar entramos... Em condições extremas, muitas vezes, não é? Sim, já cheguei a fotografar com menos de 3 graus a coleção de verão em Paris. Ou então, podemos entrar às 7 da manhã no estúdio e fotografarmos só às 9 da noite. Mas para nós, fisicamente e psicologicamente, isso cansa imenso. Porque nós trabalhamos com a nossa cara. Ou seja, se a nossa cara não estiver boa, vai-se notar na foto. Isso é por isso que o modelo... Pá, isto é clichê, não é? Mas tem que ser um ator? Porque você tem que fingir que está tudo bem. Sim, ao mesmo tempo nós temos que ser atores porque também representamos várias personagens, por exemplo, no editorial. Sim, aqui estás a representar quem? Quem é que tu és, Luís? Aqui estava só a pensar. Aqui tu és. Aqui tu és giro, fotografa-me. Só isso. Há que às vezes basta isto, não é? Isto foi no Portugal Fashion, quando eu fui apresentar. Deixa-me aqui olhar para o lado. Não está lá ninguém, mas estou a olhar para o lado. Estou a olhar para o lado porque é suposto que estou a olhar para o lado. Sim, para conseguir várias fotos. Ok, temos perguntas para ti, através do nosso Patreon, como a Maria disse. Vamos começar já com a primeira. Filipe, Luís, qual é o processo ou a receita que funcionou contigo para conseguires ser hoje 100% tu próprio? És 100% tu próprio? Hum, será? Isso é uma pergunta com várias camadas. Podes responder de uma forma simples. Olha, as pessoas têm uma ideia sobre mim que eu sou muito arrogante. E eu concordo. Achas que é? 50%. Não, vou explicar então. Eu quando vim para Lisboa, vim sozinho porque os meus pais não queriam que eu fosse mantequim, então disseram, se tu queres ser mantequim, te saís de casa e o Luís Borges Toro saiu de casa. Eras de onde? Castelo Branco. Eu nasci em Lisboa. Ainda por si um Castelo Branco é um ambiente muito fechado. Quer dizer, não quer ser preconceituoso com o próprio Castelo Branco, mas as pessoas de Castelo Branco... Sim, é uma cidade mais pequena, então é diferente. E quando eu vim para Lisboa, eu era um miúdo que eu tinha 18 anos, se não tenho erro, e achava que toda a gente era a minha amiga. Porquê é que dizias isso? Porque as pessoas eram simpáticas comigo. Ah, ok. E eu ainda não estava no meio da moda. Eu estava no meio normal e conheci alguns gays, pronto. Depois comecei a levar facadas nas costas, que é o termo. E eu acho que isso me fez com não olhar para as pessoas da maneira que eu olhava. Começaste a desconfiar. Que eu era muito naivo. Começaste a desconfiar logo. Sim, e então, quando eu apareço em público, muitas das vezes, eu sinto que é uma capa que eu tenho para as pessoas não me atingirem da maneira errada, percebes? Como já fui tão atingido ao longo deste... tenho 33 anos, de várias maneiras que me magoaram imenso e que me deixaram muitas vezes a chorar. Mas que é óbvio. Desculpa, vou voltar para trás. Sim. Mas que tipo de facadas é que não é? Não, facadas imagina. Eu achar que as pessoas são minhas amigas e de repente fazerem coisas para me prejudicar. Você se sente em todos os meios? Eu sei, mas eu vinha de Castalbranco. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu tinha vindo da Lisboa duas vezes. Para o casting do Elite Modelo, que eu participei, e depois para o concurso em si. E eu não tinha uma noção. Em Castalbranco as pessoas somos todos... é uma comunidade, somos todos amigos, toda a gente se conhece. São mais honestas. Mais honestas, sim. E em Lisboa isso não aconteceu. Então, com defesa, pau. Cara de pau agora. Sim, cara de pau. Mas depois, o que eu gosto é que, quando as pessoas realmente me conhecem e têm a oportunidade de falar comigo, percebem que eu não sou aquilo. E eu acho também que é legítimo não ter que andar sempre a sorrir na rua. É, mas também é legítimo que me sares, se me permites, me sares a trabalhar. Ou estás bem melhor do que estabas. Não, estou muito, não. Mas muito mais. Muito mais. Não sei, eu acho que tinha um peso na minha vida que hoje em dia não tenho. De ter que provar às pessoas aquilo que eu sou. Não tenho que provar a ninguém. Sim, sim, sim. E estás nesse processo agora de alinhar aquilo que tu és para as pessoas com aquilo que tu és. Ser 100%. Estás aqui, estás a 50%, é isso? Não, estou a 99. Ah, pronto. 1% é a máscara. Então pronto. Todos nós temos. Todos nós temos, sim. Nós nunca somos 100%. Eu acho que só somos 100%, sabes quando? Quando estamos a fazer o cocô. Oh my God. Será? Depende da força que fazes. Não, estás... Aí estás... Sem ninguém a ver, não é? Quando estás na casa de banho. Eu sei. Há um dito, qualquer filosófico, que diz que tu só és realmente tu quando estás sozinho e ninguém está a ver. Quando estás sozinho e quando ninguém está a te ver, claro que fazer cocô é uma metáfora. Sim, claro. Podes estar sozinho. Sim, estar sozinho em casa. Sem estar a fazer cocô. Quando ninguém te está a ver é quando tu és realmente tu próprio. É verdade. Portanto, nós somos 100% nós quando estamos sozinhos. Depois, pá, temos máscaras, não é? Só que essa máscara que tu, entretanto, desenvolveste, pá, é lixada porque as pessoas depois pensam que tu não és assim. Sim, és um presunçoso, estás a ver, és arrogante. Eu já apeteci disso, não é? Houve uma fase também na minha vida em que, malta, e o Unas, o Unas não se pode falar com ele. Pá, e era porque eu era tímido, estás a ver? Mas é que eu também, imagina, se eu estiver no meu grupo de amigos, eu sou o mais divertido. Se eu estiver num grupo em que eu não conheço as pessoas, calme-me. Sim. E não sou muito. E depois as pessoas pensam, olha, está calado porque... Ah, aquele ali é famoso. Não se mistura. Não se mistura. Com o resto do mundo. Abraço a todos. Eu, antes do... Antes do... Aqui do maluco, beleza, começário, eu disse... É pá, tu estás sempre a viajar. Se quer viajas menos do que aquilo que eu penso. Ou viajavas. Todos nós viajávamos mais há uns anos. Portanto, tu podes ter aqui uma leitura muito... Muito abalizada sobre isto, porque tu conheces muitas culturas. E, provavelmente, poderás ter aqui um tempo de comparação em relação a este tratamento. Falando disto. É assim. Em Portugal, realmente, os homossexuais são muito discriminados. E acho que sofremos muitas coisas durante o nosso dia. Eu, se calhar, não tanto... Se calhar, não sei se é mal dizer, mas... Sendo uma figura pública, as pessoas respeitam mais. Sim. E, às vezes, não se metem tanto. Mas eu tenho casos de amigos meus que são xingados, desde Paneler, P.U.T.A., em Portugal. E eu acho que isso não é bonito se ver. Não deve acontecer. Quando eu vou a Nova Iorque, Londres, por exemplo, as pessoas... Acho que estão nem aí. É que nem é um assunto, não é? Sim, nem é um assunto. Não é uma coisa... Aliás, coitado daquilo que chama alguém... Sim. Bitch, não é? Ou... Sim. P.U.T.A., em inglês. Em inglês, sim. Isso em inglês. Porque essa pessoa é que vai ser discriminada. Porque lá as pessoas protegem-se muito umas às outras. E, pelo menos, eu vejo isso no meu grupo lá de fora, quando vou a Nova Iorque. E que é, na maioria, héteros. Que me adoram, pelo que eu sou. Sim, mas o teu meio também é um mês diferente. Não, não, mas eu vejo depois... Mas eu... Imagina, eu consigo ver... Eu vejo vários grupos de gays e falo com imensos. E eu acho que não se sente o mesmo que se sente aqui em Portugal. Sim, mas ser gay no meio da moda não é o mesmo que ser gay no meio da construção civil. Também há de haver gays na construção civil. Sim, mas eu acho que nós vamos ser sempre discriminados, independentemente da parte do mundo onde... Sim. Portanto, se é mais ou menos, pode acontecer. Mas as pessoas vão-nos sempre discriminar. Se souberem que és gay... Não estou a dizer tu, mas vão ser... Sim, tu notas... É logo assim. E o que mais me entristece é que vem das camadas mais jovens. Ainda hoje, não é? Sim. É que eu até percebo... Eu vou confessar uma coisa. Eu sou muita coisa em desconstrução. Não é que isto seja uma justificação para tudo, mas de facto influiu. Pé, eu nasci em 74. Não é que eu seja uma pessoa... Ai, ai, no meu tempo! Mas o Portugal de 280 era um Portugal diferente do que é agora. E eu... E já assumi isto. Estou num processo de ser racista em desconstrução. E até homofóbico em desconstrução. Percebes? Todos os dias. Eu hoje acho que sou... Creio eu, o mais... O contrário de homofóbico será homo-friendly. Não sei. Do que era... O gay-friendly. Porque, de facto, pá, cresci num ambiente onde era normal as piadas homofóbicas. Sim. Normal as piadas racistas. Normal as piadas machistas. Machistas, sim. E pá, e depois, entretanto, vamos crescendo. Vamos evoluindo. Vamos percebendo o que é que está certo, o que é que está errado. E pá, e vamos corrigindo as nossas atitudes. A questão principal é assumir, ter humildade de assumir que querramos. Claro. Eu acho que as pessoas, quando não sabem, por exemplo, sobre o assunto, o racismo, a homofobia, acho que devem se instruir. E não dizer as neiras nem que podem magoar as outras pessoas. E eu acho que tu não tens que me aceitar, mas tu tens que me respeitar, como eu respeito todas as pessoas. E não é uma questão de tolerância. Temos que tolerar. A própria palavra tolerância não é uma palavra feliz. Eu tenho que te tolerar. Mas porquê é que eu tenho que tolerar? Eu antes achava... Repare, eu tive que refletir um bocadinho sobre isto, não é? Porque a partir de tolerar, sim, tem que haver tolerância. Não, não tem que haver tolerância. Tolerância é uma palavra... Eu percebo o intuito, mas não é a palavra certa. Tem que haver só respeito por um ser humano. Sabe o que é que eu gostava imenso? É que... E eu tenho três filhos. Que não fosse que as pessoas pudessem ser livres de estarem com quem quisessem. Que não tivesse que haver um rótulo de... Ah, eu sou homossexual, eu sou heterossexual. Vocês acham que eu quero dizer? E deu-me querer hoje, por exemplo... Hoje sou homossexual e amanhã é hetero. Sim, hoje eu queria sair daqui e estar com uma rapariga e amanhã estar com um rapaz. E ninguém ter que julgar por causa disso. Tu não eras homossexual! Agora estás armado em hetero, para quê? Não, imagina que agora de repente começava-me a apastar por raparigas. Isso ia ser um escândalo. Dentro da própria comunidade gay ou não? Sim, também dentro da... É que dentro da própria comunidade gay. É que também há trabalho a fazer dentro da própria comunidade gay. Não achas? Sim, é verdade. Isso aí é um assunto para mangas. Pois é. Eu acho que sim. Às vezes são um bocadinho homofóbicos uns com os outros. Estás a ver? Que é triste. Que é triste. Não é que seja mais grave, mas é quase tão grave como a homofobia por parte dos héteros, não é? Sim. Heterofóbicos. Diz o humor. Exatamente. Muitos gays são heterofóbicos. É isso que eu queria falar disso. Eu não sou. Há muitos gays que não... Ai, é hetero. Não falo com hetero. Também está incorreto. Pois está. Então, mas o que é que acham que falta? Principalmente nas camadas mais jovens? Isso é que é grave. O que é preciso fazer-se, não é? Para que consigamos... Olha, eu acho que principalmente a educação tem que vir de casa. Isso é uma coisa fundamental e não me venham dizer, ah, mas ele foi super bem educado e é de boas famílias. Isso não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. Por exemplo, não sei se conhece a festa El Rowe. El Rowe? Sim. Música eletrónica. Lamento. Pronto. Eu não saio à noite. Que existe em Lisboa. Sou um homem idoso. Uma vez ao ano. E eu adoro música eletrónica. E aquele... As pessoas que normalmente que chamam, né? De mitras. São aquelas que me tratam melhor. Sim. Ou seja, que eu esperava que não tivessem, se calhar, tido uma educação, que supostamente não têm uma educação tão boa como outras pessoas de boas famílias, mas são as que me respeitam mais. E eu fico a pensar, mas porquê que aquelas pessoas, aqueles miúdos, que supostamente têm uma educação, que andam em grandes colégios, olham para mim de lado e chamam-me paneleiro? É como tu dizes. Eu acho que é só o exemplo de casa. Estás a ver? Porque muitas vezes têm pais que também são de boas famílias e bem formados e depois tem aquela... é a própria linguagem, a própria palavra paneleiro. Eu acho que, inclusive, eu já disse isto de uma vez, eu acho que a palavra paneleiro, eu até gosto da palavra paneleiro, se for usada, entendes, sem a carga que... Com a carga negativa, estás a perceber? Até porque, repara, os próprios gays fazem, e eu sei, dir-me-ás com certeza, os próprios gays fazem piadas de gays. Só que não é no sentido pejorativo. Sim, como os heterossexuais fazem. Exatamente. 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 Portanto, é tudo uma questão de exemplo que vem de casa. Muitas vezes é o comentário que o pai fez ou que a mãe fez de algo que viu na televisão. Sim. De que está a ver na revista, ouviu na revista o Lisboros vestido de uma forma mais... Ah, este paneleiro aqui, parece-me a arara. Sim. É o suficiente para incutir na criança logo um... Imagina, o meu pai, que neste caso é o meu pai adotivo, porque eu fui adotado, ele era de Castelo Branco, viveu lá a vida quase toda, e era jogador da bola, depois foi treinador. Ui! O ambiente mais gay-friendly que existe. Sim. E houve uma frase que marcou imenso, que foi... Não sei, um dia estávamos a jantar e ele disse que nunca iria ter um paneleiro na família. Tu ouviste isso? Sim. Mas ele... Imagina, ele não estava diretamente a falar comigo, estava a falar de outro assunto e depois disse isso. Ok, que alguém tinha... Tu já tinhas assumido? Não, e não. Eu só me assumi quando vim para Lisboa. E a partir daí, eu tinha cerca de 14 anos, eu comecei a pensar, ok, se eu me assumir o meu pai vai-me dar uma tareia. Deixei de ser filho dele. Deixei de ser filho dele. E comecei a ficar com medo, lá está, por isso é que eu em Castelo Branco, ninguém sabia que eu era homossexual, e só quando vim para Lisboa é que comecei a abrir. Quando eu conto ao meu pai... Foi à distância. Foi à distância, mas... Olha pai, tenho uma coisa para dizer. Joguei! Quase. A reação dele foi inesperada. Não sabia já. Eu provavelmente já sabia. Sim, eu tinha... Era impossível. Eu acho que os pais sabem, sim. Claro que sim. Mas imagina, por mais que ele soubesse, eu tinha sempre medo da reação dele. Porque ele dizia, olha, eu já sabia, então agora não és mais meu filho porque eu não tenho um panela na família. Sim, porque eu disse isso. Mas ele só me perguntou se eu estava feliz e se era feliz assim. E eu disse que sim. E depois, a partir de dia, acho que até a nossa relação cresceu. Porque na altura, como eu tinha saído de Castelo Branco, porque eu queria ser manequim, eles não queriam. Havia assim um distanciamento. E quando eu lhe contei, acho que fiquei. Ok, realmente eu admiro-te imenso, porque tu vieste do meio do futebol, em que deviam fazer imensas piadas sobre gays. Não, não. Era uma ofensa. Sim. E em Castelo Branco, o meu pai é super conhecido pelo Smedes. A gente o conhece. Imagina os comentários no café depois, quando começou a sair nas revistas que eu era gay. E realmente enche-me de orgulho. Hoje, quando vou a Castelo Branco e vou a algum sítio com o meu pai, e o meu pai é super orgulhoso do filho que tem, e dos netos, adora. Percebes? Isso a mim enche-me de orgulho, porque ele só quer mesmo que eu seja feliz. Fixo. Mas eu acredito também que tenha sido um processo, não tenha sido uma coisa fácil para ele. Acho que não é para ninguém. Claro, mas sobretudo para alguém que é pai de um homossexual assumido, não é? Sim, sim, sim. Segura pública. Que toda a gente sabe. Esse é o problema, é que depois toda a gente sabe. Sim. Qual o capítulo, portanto, é aquilo que estavas a falar das polémicas. Não todos são assim. Senhor Smedes. Senhor Smedes. Um beijinho, pai. Um beijinho, com todo o respeito, ao Smedes. Olha, antes de irmos às perguntas, não sei como é que isto está no YouTube. Até tenho medo de perguntar. Como é que isto está no YouTube, Maria? Vamos ver. Como é que isto está no YouTube? Está a bombar, está a bombar. Eu tenho medo. Está, está. Está aí a sair. Está, está tudo bem. Está aqui um outfé para o Unas. Já falamos sobre isso. Já vai acontecer, já disse. Eu já disse. Eu já disse que vai acontecer. Vai, vai. Vamos falar sobre isso. Olha, já agora ponham um like e se quiserem fazer perguntas ao nosso convidado, super chato com ele. Está bem? Eu acho que posso fazer de Unas neste outfé. Porquê? Ah, queres entrar? O quê? O Unas entra tipo em chamada? Bom, vamos. Vamos às perguntas? Posso só dizer uma coisa? Diz-te. Temos muitos homofóbicos neste chat, desculpa. Sim, é verdade. Sabes? Daniel Souza, às filhas e para casa. O que é que o Daniel disse? Diz-te lá em cima o pai. Trouxe toda a identidade de género existe. Isto? Ele disse lá em cima o pai tinha razão, não companheiros na família. E veis, é estas coisas que me fazem confusão. Porque estas pessoas, se calhar, têm filhos. E se calhar os filhos também estão a ver este chat e vão ver os comentários deles. Ou vão ser pais. Ou vão ser pais, sim. Podem ser jovens. Isso é grave, sim. E estarem a ter estes comentários de uma pessoa que não conhecem de lado nenhum das revistas e que não faz mal a ninguém. E pior, como acham que os comentários não afetam. E é muito grave, não é? É muito grave o que se diz. As pessoas também têm que perceber que não é só um comentário. Vamos ser a pôr... Nós agora estamos aqui a reger aos comentários. Vamos lá e aqui. Não há dois, sem três. Diz-te. Heterofobia não existe. Ninguém é discriminado por ser hetero. Vamos lá ver uma coisa. Eu tenho que explicar. Às vezes nós temos que explicar. Sim. Há homossexuais que são heterofóbicos. Eu já senti um bocadinho isso. Atenção. Portar um ambiente muito gay... É uma minoria, mas existe. Existe. E partem do princípio que eu sou heterofóbico. Eu sou homofóbico por ser hetero. Há malta que pensa que um heterossexual é homofóbico só por ser hetero. É uma partida, sim. Está a ser preconceituoso. Sim. Verdade? Eu, se que é, já fui. Estás a ver? Não assumido. Mas hoje sou o gajo mais gay-friendly que existe. Estás a ver? Uh! Temos que ir para as paradas gays. Temos que ir para as paradas gays. Eu já fiz tanta... Eu hoje faço bichinistas. Porque sei que é uma brincadeira, percebes? Vamos meter o U na estanga, por favor. Pá, e sei, porque eu estou à vontade. Só se brinca à vontade com aquilo que se... Mas quem está à vontade com a sua sexualidade, não tem problemas nenhum. Não tem problemas nenhum. Com a minha sexualidade e com os outros, atenção. Eu tenho os amigos mais machões, mais héteros, não sei o quê, que estão nem aí. Exato. O que interessa é a pessoa. E estas pessoas que comentaram aqui, voltando aqui, acho que realmente se calhar deviam procurar um psicólogo portão com problemas. Eu acho que fizeste bem assim. Vês porquê que depois as pessoas me chamam recantos? Porque quando vejo estas coisas... E a minha filha não deve estar a ver isto porque eu não avisei. Eu disse que ia ter uma entrevista, mas não avisei o sítio. Mas ela tem oito anos. E ela já sabe mexer no iPad como ninguém. Eu às vezes penso assim, mas o que é que ela está a fazer? E ela muitas vezes, se calhar, lê comentários que fazem sobre o papá. E não é bonito se ver. Porque as pessoas comentam com ódio que eu não consigo perceber. Lá está, as pessoas não me conhecem. Conhecem das revistas do meu Instagram. Aquilo que eu mostro no meu Instagram, será que é verdade ou não? Cada pessoa pensa o que quiser. Mas as ofensas é demasiado. Porquê que chateia tanto uma pessoa, não é? Só para fazer aqui um contraste, vamos ler as últimas duas mensagens. Não, e deixa-me só dizer isto já agora. Porque normalmente nós não damos muita atenção às mensagens. E estas críticas claramente homofóbicas e preconceituosas. E se calhar temos de começar a fazer isso. Temos de começar a ler e a denunciar. Porque não ler, não dar valor, é de alguma forma normalizar, não é? Banalizar estes comentários. Isto é errado. Até porque é um crime. Sim, porque eu pergunto. Será que vocês querem pessoas como estas a ver o vosso live show em que... Ok, traz imensas pessoas cá de várias áreas. Mas estes comentários são ofensivos. Sim. Não é uma coisa de dizer, olha, eu posso não perceber a homossexualidade, mas respeito. Olha, não gosto do trabalho do Luís, agora... Não, eu percebo e tem que ser assinalado. Eu estou aqui a fazer quase uma mudança neste live show. Não, não, não. Temos que... Repara, nós não podemos às tantas castrar completamente a opinião das pessoas. Sim, como é, óbvio. Sim, mas eu acho que uma coisa é dar-lhes uma opinião construtiva, sem ofender-lhes. Outra coisa é ofender-lhes as pessoas. A menos que elas... Repara, a menos que elas não entendam que o que elas estão a fazer... Mas já é criminoso. Sim. A homofobia é um crime. Sim, é um crime. Tu não podes ter... Tu não podes ter um discurso homofóbico. E porque... Ora, uma coisa é dizer, não gostam de homossexuais. A pessoa está livre de dizer que não gostam de homossexuais. Como é óbvio. A outra coisa é dizer, os homossexuais devem ser todos mortos. Sim. Isso já entramos num crime de ódio, está dizendo? Sim, sim, sim. É incitamente à violência e ao ódio. Sim, sim, sim. Há aqui uma linha muito tênue entre teres opinião, assim como posso não gostar de pessoas altas e magras. Sim, como... Como tu. É pá, irrita-me. Mas isso é porque és baixinho. Não consigo. Não consigo, sim, eu fiz de um double. Não consigo, não consigo, não consigo. Pai, está no meu direito. A tua coisa é dizer que as pessoas altas e magras devem ser mortas. Sim. Há aqui uma distinção clara entre duas opiniões. Uma que é claramente... É pá, é um crime, não é? Ninguém pode incitar... Até porque tu não é uma opção. Tu não decidiste. E mesmo que fosse. E mesmo que fosse. Sim, mesmo que fosse. Pai, e mesmo que fosse. Mas, ó... Imagina, eu conheço pessoas que sempre foram heterossexuais toda a vida e há cerca de dois anos, pelo menos tenho dois casos... Experimentar ou mudar de equipa? Sim, mas eu acho que... Mas lá está, era aquilo que nós estávamos a falar. Se as pessoas fossem livres de se deitarem com quem quisessem, independentemente do género, era muito melhor. Sem dúvida. Éramos todos muito mais felizes, não tínhamos que as justificações. Ah, mas é que ele agora está com uma... Não, eu acho que as pessoas deviam ser livres. I feel you, brother. Yeah. Mas saiam todos do armário, quem estiver aí nesse cheiro. O Marco queria que nós vissemos aí as duas mensagens, já agora, já que estamos aqui a dar um destaque às mensagens. Sim, a Sandra Madeira é uma inspiração, Luís, fiel a ti mesmo e empático, sou fã. O Ace Plot, a homossexualidade não é moda do século XXI, isto já vem de muito tempo atrás. Grande Luís. Há muito tempo atrás, desde sempre me houve uma coisa. Falam aqui da Grécia também. Não, na Grécia era uma coisa até socialmente estimulada. Vocês sabem, eu não sei se era, eu não sei onde é que eu li isto, mas sei que, não sei se eram os espartanos, se era na Grécia, enfim. Nessa altura e nesse espaço geográfico, a homossexualidade era até estimulada. Porque, se nós fôssemos do mesmo exército, e se eu te tivesse a ti como parceiro, eu ia lutar de uma forma muito mais forte para defender, entendes? Eu não estava a defender um camarada de armas, estava a defender também o meu parceiro, ou o meu amor. Sim, sim. Portanto, a homossexualidade, para além de ser socialmente aceita, era até estimulada. No âmbito militar, vê lá até no âmbito militar, percebes? Era uma coisa, portanto, que está nos antípodos daquilo que é hoje, a questão do homossexualidade no meio militar é muito complicada, não é? Já se fez, já se fez progressos, mas... Eu acho que é complicado em todos os meios. É verdade. Do futebol, do... É, é, nos meios mais masculinos, não é? Mas eu gostava, sinceramente, que alguém com peso no futebol, o futebolista, um dia... Assumisse. Assumisse. É para ser educarazes. Porque eu acho que ia mudar muitas mentalidades. Já. Vai acontecer, eu não tenho dúvidas que um dia isso vai acontecer. Porque... Eu acho também... Eles existem. Eu uma vez perguntei ao Môder, não posso esquecer desta pergunta, fazia um programa chamado Cabra da Coxa, e o Mouser, um jogador... Não sei se estás a ver aqui. Sim, sim, sim. Tá, perguntei-lhe assim, há homossexualidade no futebol? Ele só se riu. Porque há... Só que acho que é um meio. Sabe-se, só que não se fala, sim. É. Vamos a mais uma... Olha, temos aqui um superjeto da Melissa. Muito obrigado, Melissa. Borges, o teu valor e mérito ninguém te tira. Quem tem tempo para atirar pedras é porque não está bem. Beijinho. E temos mais um... Beijinho, é um bocadinho isso. Obrigada, Melissa. Temos aqui mais um para a frente, para a frente. Deixa-me só fazer aqui... Ih, nada... Está aqui, está aqui agora. Hugo, Hugo. Este chat é o reflexo da liberdade promovida pelas redes sociais onde se escondem atrás do ecrã. Cada um faz o que quer se invadir a liberdade do outro. Obrigado, Hugo, pelo teu comentário. Um abraço, Hugo, que é também nosso patrón. Obrigado. Obrigada, Hugo. Há as pessoas que dão dinheiro. Sim. Sabes que isto existe do quê? Do ar? Achas que isto é? A gente põe isto ao ar e isto existe. Dona Badalhoca, que é um nome que eu gosto muito. Ainda hoje elogiei numa entrevista que me fizeram este nome. Porque gosto deste quase paradoxo. Ela é badalhoca, mas ao mesmo tempo é dona. Portanto, há uma certa... Há um certo... Não é? É contradição. Luís, fala-nos da tua experiência de parentalidade e se sentes que existem ou se criam dificuldades acrescidas no caso de casais barra pais do mesmo sexo. Beijos badalhocos. Boa pergunta. Olha, há muita gente que me faz a pergunta por causa da adoção. Eu acho que não é por ser homossexual que dura mais tempo. Ou seja, o processo... É difícil. É difícil. Quanto tempo é que demorou o teu processo? No nosso caso, o processo é diferente porque nós não fomos buscar uma instituição. Ok. Ou seja, os pais quiseram dar as crianças... E aí é mais fácil e rápido. Não é mais fácil, mas dura cerca de dois, três anos. Dois, três anos? Sim. Mesmo que os pais digam estas crianças... Porque têm que ver tudo, se temos condições, contas bancárias, casa... E demora três anos? Sim. Mais ou menos. O normal demora sete. Vocês eram casados há quanto tempo? Nós éramos casados há um ano e meio. Ok. Percebemos que... Mas já eram namorados? Já estávamos juntos? Não, nós estávamos juntos há dois anos. Pronto. No todo, se calhar, três anos de... Sim. Mas o normal é, sei lá, sete anos, seis anos. Nunca... Se for numa instituição? Se for numa instituição? Sim. Mas isso é muito tempo, pá. Sim, é muito... E eu acho que não faz sentido. Porque se tu for... Por exemplo, eu fui... Nós já já estávamos até Cabo Verde, eu e o Eduardo. Já tínhamos o Bernardo na altura e nós queríamos uma menina. E fomos a uma instituição lá. Imagina, estavam, sem exagero, 15 crianças num quadro com 10 metros quadrados. 15 crianças de idades mínimas dos seis meses, que era a mais pequena que estava lá, se calhar até aos oito. E aquilo, pensei assim, como é que há tanta criança aqui para adotar e eles fazem que o processo seja tão lento, percebes? Mas isso usa a instituição de Cabo Verde? Não, de Cabo Verde, sim. Eu aqui nunca fui uma instituição... Ah, ok. Mas eu sei de pessoas, mas eu sei de pessoas que é difícil adotar. Sim. Que há muitos anos à espera. Mas se for dois anos, um ano... É que de repente tu vês uma criança com um ano... Sim, de repente já tens... Já é um pré-adolescente, sim. Já é um pré-adolescente. Percebes, não... Mas eu acho que em Portugal, aqui, acho que é mais rápido. Não tenho a sensação. Estou a falar um bocadinho... Eu tenho a sensação que é mais rápido. Eu conheço pessoas e também houve uma entrevista há tempos da Gisela Serrano, em que ela te tentou adotar e já estava há alguns anos à espera. Depois, por se ter juntado com uma pessoa, o processo começou do zero. Ela sozinha estava a conseguir? Ela estava a... Sim. Estava à espera. Certo. Depois de se juntar com uma pessoa, voltaram atrás. Percebes, não faz sentido. Repara, mas aí não sei se faz sentido. Porque, repara, uma coisa é... Mas eu acho que eles podem avaliar, depois, em conjunto, as condições. Não tem que voltar o processo todo atrás. Percebes? Sim, mas tem que avaliar depois o processo dela, não? Sim, como é óbvio, sim. Quem é que é esta pessoa? Mas começaram do zero, ou seja, começaram a avaliá-la a ela. Sim, sim, sim. Até que ela desistiu. É. Bom, vamos a mais perguntas daqui a pouco. Para já vamos a um momento em que temos que falar de um dos nossos patrocinadores. Eu estava só aqui a pensar... Não, não vamos. O Marco vai falar. Não há café hoje. Não, estava a pensar só quais os motivos, não é? É que poderiam... Que podem levar a isso. E, na verdade, acho que o motivo principal poderá ser exploração humana ou, eventualmente, sexual, não é? Portanto, de facto, tem que se perceber muito bem... É para mais sete anos é muito tempo. Pois é. Sete anos é muito tempo. Pois é. E se for uma pessoa normal, não é? Com os seus impostos, sei lá... O Luís é até tal a falar que é uma pessoa pública, certo? Exato. Sim, sim, sim. Eu acho que não faz sentido. Pá, ia ser super desconfinado. E a coisa é que tu estás dois anos a ser avaliado e a ver se tens todas as condições para teres uma criança em tua casa. Outra coisa é que estás seis, sete anos, cinco anos. Isso é muito, é um exagero. É exagero. É, não faz sentido. Mas isso acontece aqui como acontece também com a Madonna de Cardeza. Não, até podia ser... Não acreditem que foi fácil. Podia haver um acompanhamento pós, ou seja, entregavam as crianças com mais celeridade, não é? Um, dois anos, como Luís está... E depois vão checando. E depois vão checando se está tudo bem se a pessoa... Ainda te checaram com certeza várias vezes, não é? Sim, 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 claro que sim. Depois do processo estar concluído, aos sete três crianças em casa, ainda houve com certeza... O Bernardo, a mesma coisa, continua, é um processo. Sim, claro. É compreensível, sim, é compreensível. Por exemplo, eu adotei os meus três filhos porque eu adoro crianças. Outras pessoas, se calhar, podem querer adotar, porque realmente põe outros fins que nós nunca sabemos. Sim, sim, sim. Podem ter um processo exímio, mas de repente acontece alguma coisa. E de certeza que já aconteceu, infelizmente. Não é? Vamos então falar do quê, Maria? Vamos, Sport TV. Vamos ver aqui. Espera aí, gostas de futebol, Luís? Adoro ver homens de calça. Adoro ver homens de calça, sonhos, a correrem. Eu era obrigado a ver o futebol por causa do meu pai. E eu passava. Mas nunca curtiste o futebol? Ouvi-as falar nessa perspectiva mais? Eu adoro, sim. Olha, boa perna. Boa perna. Olha, boa perna. Sei lá, acho piada, mas não adoro. O desporto não... E tens alguma preferência desportiva? Ou seja, algum desporto? Eu fiz atletismo por acaso. Eu praticava atletismo em Castelo Branco. Qual era? O que é que fazias? Fazia salto em comprimento. Era ótimo por acaso. Claro. Mas depois tive um problema... Era só esticar a perna. Perno longa. Tive um problema na perna que parei. E depois a minha mãe também dizia Estás muito magra, não sei o quê. E eu, ok. Pronto. Então ainda foste... E acompanhas algum desporto? Acompanhas. Vês a Sport TV, não é? Vês a Sport TV. Sempre podes. Vês a Sport TV. Vamos ver aqui um pequeno... Ah, peraí, vou ter este som. Sim, vamos. Vamos ver então. Marco, bora lá. O duelo da pedreira é para ver em exclusivo na Sport TV. Dia 25. Sporting de Braga. Sporting. Na Sport TV 1. Sem ti, não há jogos. Aderes já na tua boxe. Pois é. Então não é que a Sport TV leva até a tua sala mais um duelo decisivo da Liga NOS. As grandes decisões... Olha só para este move. Olha só para este move. Estás a ver? Pumbas. Guerreiros e Leões enfrentam-se num jogo onde ninguém quer perder pontos. Quem irá levar a melhor? É a derradeira pergunta. Acompanha à Sport TV mais um clássico na pedreira que te vai fazer tirar os pés do chão. Estás com a voz muito radiofónica, Maria. Mais um clássico na pedreira. Estou, estou, porque de repente estamos aqui neste spot. Portanto assistem em direto e em exclusivo na Sport TV 1 o Braga Sporting este domingo às 8. E, claro, como esta semana tivemos a grande estreia do nosso Sport Beleza. Hoje houve o prolongamento. Hoje tivemos o prolongamento. Cá está, tem que ver. É muito importante. Nem de, tem de ver. Tem. Aliás, aliás, o que vai acontecer é o seguinte. Marco, quem é que tinha razão? Tínhamos os dois. Não, não, não. Tínhamos os dois. Tu disseste, ah, só se usa o de. Não. E eu disse, não. Em alguma circunstância... Não, é só há uma circunstância em que tu dizes o tem que, que é. Existe. Quando é que se usa? É quando... Epá, agora não posso porque tenho que fazer. Tenho que. É a única vez que se usa o que. Mas pronto. Tem de ver. Porque tudo o resto é o de. Tem de ver isto. Tem de ver. É o ter de. O ter que é só quando tu dizes, epá, tenho mais que fazer. Pronto, vão-se sangar. Pronto. Então é tem de. Ok, pronto. Quem é que tinha razão? É o meu último dia. Deus, gosto muito de vocês. Vou ser despedida agora. Vá, vai, João. É isso. Então, prolongamento foi hoje. E é todas as quintas-feiras. E por isso, aqui o Maluco Beleza, juntamente com a Sport TV, queremos muito garantir que vejam tudo, não é? Estamos a oferecer um voucher. Oh! É. De três meses. Sport TV HD Multiscreen. Há pessoa que se tornar patrono a partir de... Agora, já estamos a contar se houver em tratar algum patrono. Portanto, o 321 está a valer meus amigos. Não quero que as tempo. Tic-tac. É um dólar. É o primeiro a ser patrono e de um dólar. Ganham um voucher. Se quiserem ser patrono dos 10 dólares, também podem ser. Ganham algum voucher três meses. É, e nós temos aqui a notificação. Exato, à espera. Por isso, estamos à espera. Exato. É agora. Está bem? E só temos um para oferecer. Um voucher. Vamos ver o prolongamento. Ah, e vamos ver o prolongamento. Prolongamento, esta dupla maravilha. Filipe Galarão, já sei dizer o nome dela. Filipe Galarão e Rui Simões. É isto. Fazem isto. E hoje seguimos. Nada, nada, nada no busco. Foi só mesmo mago e voltámos. Magoinha, voltar. A Itália, agora, jogamos o prolongamento deste Sport Beleza com o mesmo convidado de terça-feira. E quem foi o convidado de terça-feira? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não, mas acordou agora. Pá, e a Rui pensava muito que esporte, pá. É. Muito informada. É. E o Rui também. É a melhor dupla possível para esta... Eu acho que aquela ferranha... Ishizaki! Faz print, faz print. Vou fazer print e vou enviar. Não te esqueças, envia a quitarina. Tens futebol e não só. Uma data de esportes à borda. Tens futebol. Durante três meses, uma oferta, uma agenda de oferta da Sport TV. Portanto, já podes assistir ao Braga Sporting este fim de semana e às grandes decisões da Liga NOS, Premier League, Série A, Liga Europa, MotoGP, NBA e muito mais. Muito bem, Maria. Muito obrigado. De nada. Vamos continuar com a nossa... Olha quem é esta pessoa. Olha quem é. Ah, estou a fazer perguntas. Espera, vou fazer perguntas ao... Os patronos podem fazer perguntas às nossas convidados. É pá. É pá, é pá, é pá. Faz esta pergunta. Ricardo, onde estão as míticas luvas do jogo Portugal versus Inglaterra de 2004? É verdade. E o Ricardo vai dizer-te. Mas têm de ver. Ah, onde é que estarão? Onde é que estarão? Muito obrigado, Sport TV. Tu já recebeste muitos troféus, não é? Tu já ganhaste umas cenas. Já ganhei alguns. Globo de Ouro, Fashion On Bar. Onde é que tens isso? Está em casa. Mas em algum sítio assim, tipo... Chegas lá e... Não, tenho... Aqui. Ou está na casa de banho. Casa de banho também é um bom sítio para estar. Não. Só naquela, só para... Não, o globo está na sala, o resto está guardado no meu quarto, porque são troféus que são um bocado perigosos. Então. Por exemplo, há um que é tipo como um diamante e é... Ponto e agudo. Sim. E as crianças podem brincar com aquilo e... O Bernardo é um bocado perigoso e ainda manda aquilo à cabeça. E não é fixe. E não quer desastres. Ok, vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver. Antes de irmos aqui às perguntas, estamos aqui a ver o menino a receber. Ai, o menino a receber o globo. Meu Deus, isso vai há tanto tempo. Bom penteado. Não. Fez este penteado há quanto tempo? Desde que nasci. Não. Mantiveste sempre isto é um afro? Não, eu rapei, sim. Eu rapei o cabelo passado, quatro anos depois de começar a carregar a modelo. Pintei de loiro, alisei, fiz tudo. Mas depois decidi voltar ao afro. Era para descansar um bocado. Mas estás afro. Lá está. O modelo tem que ser capaz, digo eu, de se camuflar. É o camaleão. Mas o cabelo é um bocadinho um. Sim. É uma cena que tu não me lhes. Já me puseram cabelo gigante. Ah, põe as extensões. Extensões. Mas podes fazer umas tranças. Umas tranças também. Podes pôr tudo para trás. Sim. Apesar de tudo ainda dá para brincar, não é? Dá para brincar igual com o cabelo. Deixe-se pôr mantequim, senão só vai aparecer a moda. Exato. Senão aparece tudo o resto, não é? É que estás associado. Mas... Já, está aqui. Já vamos falar do programa. Aliás, vamos falar já do programa. Oh my God. Porque tu és avaliador. O que é que tu avalias? Vamos lá ver. Estás a falar com alguém que tem este cabelo, não é? Tu não podias ser um cabelo pantene. Vamos lá ver o que é isso. O que é que... Palmas? Não, não há palmas. Há só... Palmas. Há só isto. O que é que... Porquê? Então, eu acho que... Porquê é que eu não posso ser um cabelo pantene? Tenho tudo o resto. Tenho a atitude. Porque tu também avalias isso, não é? Explica-me lá o que está por trás disto. Então, o programa procurou o próximo embaixador cabelo pantene. Ainda vai fazer o moro. Masculino ao feminino. Mas, acima de tudo, o programa também vive de histórias que inspirem as outras pessoas que estejam lá em casa. Histórias de superação. Sim, porque eu acho que é importante uma miúda que esteja lá em casa a ver o programa que se sinta inspirado por uma concorrente que está a aparecer no ecrã. E eu acho que isso é importante. E este ano... Como é que vocês têm essas imagens? Está na net? Não, não viste. Está na net? Não, não viste. Dizem que a gente cresce. Mas já começou o programa, não. Não, vai começar de ano. Olha, é mesmo da cabelo pantene. Ok. E então, eu acho que há aqui histórias de miúdos. Houve principalmente uma que me fez chorar, Bábio e Galho. Porque lá está, tem a ver com a escola, como as pessoas são más, os adolescentes. Vocês depois vão ver no programa e realmente acho que ninguém tem que passar pelo que a miúda passou. A concorrente, não vou dizer o nome, porque senão... Sim, é surpresa. Pronto. Eu acho que acima de tudo é isso. Nós não avaliamos só o cabelo. Como é óbvio, tens de ter um cabelo saudável, forte e com personalidade. Queremos dicas, Luís. Do quê? De cabelos saudáveis. Se quiseres falar com o mestre. Então, mas as dicas, usas o cabelo, usas pantene. Pronto, exato. Facil, facil. Facil. Olha, olha, há uma coisa muito boa da pantene, que não estou a usar, eu uso. E ovos funciona? O ovos não. Vinagre, vinagre. Dizem que vinagre faz bem. Óleo de coco é fixo. Óleo de coco dá para tudo. O vinagre dá... Não, óleo de coco, não metas óleo de coco no cabelo. Dá para pôr em tudo, Luís. Olha, para mim, dá para pôr em tudo. Eu sei, mas não é para o cabelo. Dá para pôr em tudo, Luís. Dá para pôr em tudo, Luís. Mas, olha, eu tenho que dizer isto. Espera aí. Isto aqui ficou-me aqui a te lintar. Tu quer dizer, eu acho que isto é altamente injusto para aquelas pessoas que não tiveram azares na vida. Vocês estão aqui a privilegiar pessoas que tiveram um passado tramado e pronto. Não, não, mas temos pessoas normais também. Imagina que há alguém que, pá, que teve, neste caso, o azar, mas é a sorte, não é? De ter nascido num berço privilegiado e quer ser. Temos pessoas que não têm histórias super normais. Mas eu acho que é importante o programa também ter... É verdade, histórias de superação e de... Claro. Que é para as pessoas lá em casa, imagina. Porque eu acho que as pessoas pensam que é muito mais fácil que quem nasce num berço de ouro conseguir chegar a um certo sítio. E é bom ver que miúdas normais, se calhar com os mesmos sonhos, que tiveram uma história que foi muito... Olha, vou dar já um exemplo. Esta miúda que eu estou a falar, ela é de duas famílias. Não podes dizer uma. Ah, ok. Pronto. Mas teve uma história má. Agora, como falaste isso, sim. Ok. E teve uma história má. Ok. Não tem a ver com... Ai... Se não tivesse uma história, não entras. Não entras. Está lá pessoas que não têm histórias... Pá, fizeram a sua vidinha normal. Sim, normal. Nunca sofreram na vida e que têm o sonho de ser um deles. Sim, sim, sim. Mas é assim, isto é um programa de televisão, também tem que ter... Pois. E aqui a questão é de não ser uma cena só fútil, não é? Como é óbvio. Lá está. Tem que ser inspiracional ao mesmo tempo. É pá, mas aqui entramos num outro domínio que é... É assim, tu estás assim porque tu não és um cabelo pantene. Eu não estou a perceber porque isto aqui é o meu programa. Eu vou defender... Para, eu estou assim porque tenho cabelo. Mas eu vou-te mandar umas ampolas da pantene. Que era o que eu estava a dizer. Tens desconto da pantene. Tens, não é? Eles enviam. Tens algum cupão, Luís Borges, 10%. Tenho. 10%. 10%. Mas diz-me, desculpa. Não... Estou a brincar. Ah, eu às vezes sou assim um bocadinho irónico. E as pessoas lá em casa... Levam a sério. Levam a sério. É outra. É. Dizem assim, ai que elegante. Olha a maneira como ele fala. E não perceberam que quando estás a brincar, não estás a brincar. Eu ia dizer qualquer coisa que eu tanto me esqueci. Está a ver aqui com o cabelo... Se ias dizer mal, não. Pronto, mas é assim. Para quem está a ver o live show, o programa estreia dia 1 de maio. Não sabemos o horário, mas acho que é 10h e pouco. Ok. Mas não está certo. 10h e pouco da noite? Sim. Ah, isso é um bom horário. Temos aqui outro vídeo. Dia 1 de maio é que dia? Novinho. É sábado. Ah, ok. Ok. Todos os sábados de maio. Muito bem. Durante o mês. Muito bem. E também vou. Ai, sur. Ah, ia lá apresentar? Espera aí. Mas temos aqui apresentadora. Tu não és só... Ah, não sabias. Não, tu convidaste. Não, eu pensei que tu era júri. Tu só sabes que eu tenho polémicas que fui casada. Não, não, não. Eu pensei que tu fosses... É que estás a apresentar com a Sofia. É com a Sofia, Riberto. Ok. Isto é a 3ª edição. Desde a 1ª que eu sou apresentadora. Ok. Desculpa. É um programa que, repara... Que não te interessa, não é? Porque eu não tinha cabelo antes. E agora estas coisas já me interessam. Agora já vou ver as dicas. Não, eu apresento e sou jurado. Ok. E no passado fui mentor dos miúdos. Ok. Ah, porque eles têm mentores, portanto. Não, eu era o mentor, ou seja, eu dava as dicas no programa. Mas agora continuo a ter. Não, agora não tem. Ah, ok. Tu és apresentador barra mentor off-record. Off-record. Ok. Sim, senhor. Eu ainda vou fazer um anúncio de champôs. É o dano de choro. Agora podes, não é? O teu cabelinho agora... Read my lips. Está forte? Se não montares nenhuma polémica até lá, consegue. Vamos lá. Eee, Palmas! Já estamos em out of the way. É o Luís. Afinal, o Luís é que vai fazer. Vamos a mais perguntas. Bora lá. Calhau. Não, Calhau. Filipe Calhau. Filósofo, escritor, ativista e filosófico. Olá a todos. Já sei qual é a pergunta que ele vai fazer. Mas vocês têm 100 pessoas. Não, porque ele faz sempre esta pergunta. Claro que temos. São nossos patrões. Família. Qual é que é a filosofia? Se há algum filósofo? Vou ver. Olá a todos. Equipe Amalupiales e convidado Luís. Espero que se encontrem bem. Ele começa sempre com este... O Filipe começa sempre com esta etiqueta. Parabéns pelo vosso escritório de trabalho. Muito obrigado. Pergunta da praxe. O Luís interessa-se por filosofia? Ele podia fazer com a pipa. Pela sua disciplina estética, por exemplo. Porque o belo, por exemplo, é um dos valores filosóficos. Há o belo, há a verdade, há a justiça e há outro que eu não me recordo. Olha, eu interesso-me muito pela estética do corpo do homem. Pronto. Está? Pelo filosofia. Está? Mas isso é conversa. Não, não me interessa. Mas isso é conversa. Isso é conversa. Não. Mas tu sabes reconhecer que o corpo da mulher é bonito também, não é? Claro que é. Eu acho que qualquer corpo... Isto não é clichê, mas eu acho que qualquer corpo é bonito. As pessoas têm que encontrar aos olhos de cada um. Percebes o que eu estou a dizer? Mas até as mulheres heterossexuais, agora, não sei se até as mulheres heterossexuais dizem que o corpo do homem, normal, sem estar pronto para a ação... O dead body? Não, não, não. O dead dick. A pila para baixo. Não é uma cena... É muito mais bonito ver uma mulher de frente do que um homem de frente. Com o homem de frente, com a pila para baixo. Eu acho que é mais giro ver uma mulher. Estás a ver? Temos aqui um homossexual, pronto. Sim, não. Mas reconheces que o corpo masculino... É pá, é muito triste. Um homem quando está, com a pila para baixo. Normal. E se for uma pila feia? Pila feia? Porque as pilas são quase todas feias quando estão para baixo. Fala da tua. Está bom. Eu não sei se estou gostando de ter-te aqui. A minha pila... A minha pila é daquelas pilas que... Ai, queremos saber. Agora começamos a falar da minha pila. Não, nem penso. Tu é que falaste da minha pila. A minha pila é daquelas que engana. Tendo lá a tua pilinha. Quando olhas para ela, não andares muito por ela... Ah, uma pila. Mas depois... Aquelas pilas... Opa! É das que cresces. Era isto tudo. E não dizias nada. Agora ganha a pila. Acho que essas têm mais piada. Ah, pois. Porque são surpresa. Estás a contar com uma cena e depois... Opa! Estou mais lá. Aqui uns... Surpresa. É, isto não para de crescer. Isto não para de crescer. E há outras que prometem, prometem e depois aquilo... Tens mulher. Tenho. Estás a ouvir, não é? Possivelmente. Espero bem que ela escreva no Instagram dela a dizer que é tudo mentira. Não. Um story. Pai, eu até vou... Sabes qual é que é? Eu já disse isso. Não, não digas. Minha alcunha. Ah, alcunha. Pronto. Passando à frente. Eu até disse... Mas não vou dizer. Porque isto não é uma entrevista sobre a pila do Unas. Pois não. Mas um dia vou dedicar um outfit só à pila do Unas. Amelie Rosa, boa tarde. Luís, tens algumas histórias engraçadas barra insólitas passadas nas semanas da moda por onde passaste? Uh, isso. O que fica nas semanas da moda? Fica nas semanas da moda. Olha, mas eu acho que ao contrário do que as pessoas pensam que... Sex, drogas e rock and roll? Sim. Não, realmente conhecemos... Acho que viajar é... É a cena. É a cena, sim. Mas conhecemos imensas pessoas que realmente ficam para a vida. Desde manequins, estádios, fotógrafos... Ficas com casas disponíveis para onde é que tu vais. Sim, quase. Eu em Nova Iorque, em Aleito, tenho a casa de me acessar a Sampaio. Já. Portanto, aí estou... E também tenho mais em Nova Iorque. Mas pronto. Há outros amigos. Eu faço muitas amizades por causa das casas. Faz muitas amizades. Desde que vi a tua casa, fiquei tanto um amigo. Não, no caso da Sara, não. Já somos amigos. Ai, fiz. Estou a estar... Ai, são as amigas. Somos as... Eu queria dizer amigas. Mas depois... Somos amigos há 12 anos. Sim. Portanto, já é uma amizade duradoura. É a Leana, Sofia. São as minhas melhores amigas. Sim. Mas, realmente, nós conseguimos fazer amizades. As pessoas acham que é só festas, fotos e não sei o que. Não. Dá tempo para conhecer pessoas e cada um segue o seu caminho, eu acho. E dá tempo para passear ou não? É uma coisa que não... Sim, porque imagina... Para conhecer as cidades e estás lá um bocadinho... Quando eu ia para Nova Iorque, eu passava lá algum tempo. O mínimo, se calhar, era um mês. Um mês? Sim, porque... Imagina, quando tu viajas, quando és manequim, tu vais para uma cidade e tu vais fazer cássings. Porque tu vais sem trabalho... Sim, tu vais. Tu podes ir com trabalho marcado. Eu, às vezes, ia com trabalho marcado e aproveitava para ficar lá. Ok. Porque viste que a viagem já estava paga. Certo. Ou então... A casa tens de preocupar, porque tens lá a casa, não é? Sim, a casa. Que é o maior gasto que... Ou se eu for trabalhar, imagina-se, se o trabalho for uma semana, fico no hotel, porque o cliente paga. E depois aproveito sempre para ver clientes, porque não vou estar a pagar outro voo ou depois ir a Nova Iorque. Claro. Não faz sentido. E qual é que é a taxa de acesso? Ou seja, em 100 castings ou em 50 castings, quanto é que tu consegues ter um trabalho? Pá, isso é relativo. Depende da pessoa. Pois, no teu caso. Mas, olha, no meu caso, eu acho que sou um sortudo. Mesmo. Isso digo. Porque eu comecei, e a minha carreira, imagina, em 6 meses, eu fiz logo 4 campanhas mundiais. E entrei, tipo, para o ranking dos melhores 50 manequins do mundo, que é do Models.com. Depois tu ganhas esse estatuto. É uma medalha, é um troféu, não é? Sim. Só que... E eu não... Imagina, eu acho que as coisas... Nada me foi dado bandeja. Eu tive a sorte, realmente, de... Eu viajar para Paris com o Eduardo, porque lá existe a Semana da Moda dos Cabelos, e ele disse que eu tinha que ir a Paris com ele, porque eu tinha que ver agências, e isso aconteceu. O meu agente aqui, o Mário, procurou 5 agências e marcou entrevistas, e na primeira agência que eu fiquei, que foi da Kate Moss e da Naomi, que hoje em dia já não é, que era a NGN. Mas já estás a conhecê-las e estar com elas e ser tipo... Não, eu já conheci a Naomi, a Kate nunca a vi na vida. A Naomi é uma bitch? Não, ela é super simpática. Mas há aquelas histórias de que a Naomi é uma bitch. Mas são histórias, percebe? Há aqueles episódios que a Naomi é uma bitch, que tratava mal as pessoas. Ela comigo foi simpática. Mas tu não eras empregado dela. Não. Opa. Pois. Não vamos entrar por aí. Pensei, mas há aquelas histórias, não é? Não há aquelas histórias. Sim, eu sei. E o que eu estava a dizer... Ah, então, desculpa. E o que é que peço? Pronto, entrei nessa agência, que era a Marilyn, e fica logo. E eu não sabia falar inglês. Era péssimo. Ou seja, o... Não, mas o Booker estava a falar comigo em espanhol. Aí, orientas-te. E depois ele disse, ah, vou ligar para o teu agente para o Mário em Portugal e falas tu com ele. Pronto. Ele disse, olha, eles querem ficar já contigo. Não vais sair daí, porque essa é uma das melhores agências. E tudo bem. Passado uns meses, eles chamaram-me para a Fashion Week e foi aí que eu... Eu não tinha bem noção, isto é muito mal de se dizer ou não. Quando entrei na moda, eu não tinha noção do que é que era o mundo da moda e o que é que eu ia fazer. Eu sabia que ia fazer desfiles, que era desfilar, mas não tinha noção da importância que os desfiles me iam dar na minha carreira. Era a responsabilidade. Era a responsabilidade. E quando eu fui, o meu primeiro desfile foi para a Yves Saint Laurent. E depois ganhei uma semi-exclusividade com a Dior. E que é, assim, aquele desfile que qualquer modelo masculino quer alcançar. E eu lembro perfeitamente, eu já tinha três desfiles confirmados e o meu agente ligou-me a dizer, Luís, tens que ir fazer o fitting, o fitting é a prova de roupa. A Hermes. E eu respondi-lhe assim, não, eu não quero ir, estou cansado, eu já vou fazer três desfiles. Ah, pensavas que era assim. Vou fazer três desfiles, já não quer fazer mais. E a Luís vai fazer o fitting. Depois daquilo tudo passar e de começar a ver as coisas a surgirem, eu percebi, não. Há um trabalho extra fora a passarela. Não, não, quanto mais desfiles, sim, tu fizeres melhor. Só que fazer três desfiles bons para mim já estava ótimo. E realmente aí é que eu comecei a ter o gosto pela moda e a querer sempre mais e a lutar. Porque não é fácil o mundo da moda lá fora. Aquilo são muitos cães a um osso, que é a realidade. E tu chegas a ir a um cães, como aconteceu, abrem o teu buco e diz, anda, nem olham para ti e fecham o buco. Percebes? E tu sentes essa energia no cães. E não é fixo. E sentes de carne, não é? Sentes mesmo só um objeto. Sim, eu tive a sorte dos meus pais, obrigado os biológicos, obrigado só um bocadinho, ok? De me terem feito assim, pronto, com esta... Diferente... Cuidado com o que vais dizer. Não, 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 diferente, sabes o quê? Eu não me acho uma pessoa bonita. Nunca achei que fosse aquele capaz que passa na rua loura e tu olhas e que pão. Não. Eu sei que tenho uns traços... Exóticos. Exóticos. E o facto do meu pai ser sueco e a minha mãe ser cabudia, ainda doeste, tem mistura. É a mistura perfeita. Alto com os suecos e com a cor tostadinha. E lá fora não existia afro tão claro, com a testa tão clara. E para eles isso era loucura. Já. Estamos aqui a cumprir a cota, estamos a ser politicamente corretos. Estamos aqui o afro. Sim. Mas não é muito preto. É que só aquele preto que é bem. Não, porque na altura, a realidade é essa. Não havia muitos negros na moda. Sim. E eles verem isso, ser um miúdo que era tímido. Não falava muito bem inglês. Eu acho que isso me ajudou em tudo. Porque eu chegava aos castings... E destacavas por isso. Eles perguntavam-me alguma coisa e eu se reassei com o ar de parve. Yes, yes. Thank you, thank you. Eles tinham que estar a dizer mal de mim e do tipo... Yes, you're right, you're right. Sim. Mas eu acho que ter ido lá para fora e ter percebido que realmente com o mundo da moda não era aquilo que as pessoas dizem. Há uma parte que é em que realmente tu tens... Ficas em bons hotéis, andas em bons cacos, mas quando tu começas, tu vais tipo para um quarto de um hotel de duas estrelas em Paris. E com mais malta, não é? E tens de partilhar com outra pessoa. Exato. E eu não tinha essa noção. E eu acho que isto me fez crescer muito. Porque eu estava lá fora sozinho. E chorava imenso. Chorava, chorava. Porque não... Achava que não ia conseguir. Estava a pôr muita pressão em cima de mim. Até um ponto que há, sei lá, um clique... Desbloqueaste. Já, desbloqueei. E aí é que eu acho que é que eu me tornei... Se calhar o Luís que eu sou hoje. Que mais personalidade, chego a um sítio... Com uma grande atitude. Sim. Tu vais aos eventos. Com uma atitude, tu veste cenas... Luís Borges. Que não lembram... A ninguém. A ninguém. Não lembro aqui. Isto é o normal. Isto não é nada. Isto é assim. Isto é o... Ia dirão ao pão. Vai ao pão assim. Tu vais a um... Desculpa. Epá, já te vi. Eu acho que já me cruzei contigo de facto assim. É melhor ir a Instagram. Tu vais sempre armado, mas armado. Olha, tu usavas isto, por exemplo. Deixa lá ver. Não, o de baixo. Não, isso é baixo. O amarelo é fixo. Isso aí. O azul. O azul. Epá, vamos lá ver uma coisa. Não. Não usava. Não tinha coragem. Sim, mas as pessoas perguntam, mas como é que tu consegue... Tu vestiste isto para quê? Não, isto por acaso foi para a H&M. Mas eras o gás para usar isto para uma... Não, usava isto. A predação dos relógios, não sei do quê. Luís Borges, aí está ele. Ele aí está. Com esta cena que nem se... Eu não sei o que é que é isto. Eu não sei o que é. É uma camisa com folhas. É uma camisa com folhas e calças a condizer. É um conjunto. E fizeram isso em H&M. Foi uma campanha. Só tu podes usar isto. Tu imagens o ninguém. E tu as pessoas no mundo. O que eu digo é... Tu tens que ter a atitude. Claro que sim. E tens que sentir bem naquilo que tu vestes. Imagina. Podem mudar. E isso também vem muito da moda. Algumas pessoas conseguem, outras não. Podem mudar a roupa mais fuleira possível. Ou sem graça. Tu vais torná-la comum. És tão ótimo. Eu posso fazer isto. Mas é o Rui Unas a gozar. Estás a ver? Eu posso porque sou... É o destravado. É o Unas, coitado. O Luís não vai assim à rua. Não, mas é que ele vai assim à rua. Eu sairia assim. Ele vai assim à rua. Eu já vi o Luís em evento. Que há pessoas normais. E depois há uma abstruse verde. E o que é que é isto? É o Luís Borges. E há tantas pessoas. Olha, Luís Borges. Já percebi que estás cá. E a vida continua. O que é fixe? Repara, ninguém vai ficar... Ah, eu imagino que sequer no início tu notavas muito que falhas. Mas lá está, por exemplo, aqui em Portugal isso acontece. Sim. Das pessoas verem, sei lá, se calhar vou com um pijama para a rua para um evento. Para mim é uma coisa normal. Lá fora é normal que as pessoas julgam. Olha aquilo, não sei. Não, tu és o único que acho que veste de forma realmente diferente. Não é que eu vá a muitos eventos. Mas tu és, sobretudo o homem, não é? Que veste cenas mais fora. Eu gosto de arriscar e acima de tudo mostrar que a moda não é boring. E mostrar quando nós vestimos uma peça. Eu tanto posso vestir um fato de treino branco como algo mais palhafatoso. E aquilo ganha a vida, percebes? Eu aprendi muito isso na moda. Por exemplo, eu lembro-me de estar lá fora em Paris e com o meu primeiro cachê. Comprei umas botas até ao joelho de verniz da D-Square e fui para Nova Iorque. Deve ter custado os olhos da cara. Custaram mil euros. Sim, mas... O que é que é feito estas botas? Estão lá em casa. Até hoje. Ainda usaste duas vezes. Usaste duas vezes. Então, eu fui para Nova Iorque porque eles queriam que eu fosse ver clientes. E, aliás, ia fazer uma campanha da Tommy. E o meu agente chama-me assim à parte. Porque eu entrei na agência com essas botas, com umas calças pretas, com um sobretudo preto, todo preto. E ele chama-me assim à parte e diz assim. Olha, Luís, não vais poder ir com essas botas ver a Tommy Alfigur. E ele, mas porquê? Ah, porque eles são um cliente mais conservador, no sentido de roupa estético. Pronto. Porque há 12 anos atrás, os manequins não ligavam tanto à roupa. Hoje é que ligam com as Kardashian. Vieram mudar. E as redes sociais, não? Que é ótimo, sim. Mas antes não, mas eu sempre liguei. E eu fui para a minha casa, lá com os meus colegas, manequins, e pensei assim. Eu não vou com as botas. Vais ver se eu não vou com as botas. O que é certo é que não vou? Mil euros. Foi só o que faltava. Nem tinha a ver. Mas também. Tem a ver com o valor. Mas também. E então, fui ao casting com as botas, não sei quantos manequins, blá blá blá. Eu entrei, e aquilo era o casting para o desfilo. Ok. Eu entrei, estive lá há 5 minutos, mandaram-me sair. Entretanto, eu liguei para a agência a perguntar-lhe, fica aquilo desfilo? Não. E eles, ah, não ficaste. Mas, vais fazer a campanha. Ou seja... Não deu para uma coisa... Não deu para uma coisa muito melhor, porque a campanha mundial que eu fiz durante 2 anos e meio. O desfilo está feito, ganhas ali um x, que não deve ser mal pago. Não, depois fiz. Não, não pagam. O desfilo é estatuto. Ok. E as pessoas não percebem isso. O desfilo é estatuto. Desfilar para certas marcas é estatuto. Há marcas que não pagam. Mas os big bucks vêm com aquelas campanhas. Com as campanhas, sim. E há marcas que as pessoas não conhecem muito e que pagam muito bem. Mas essas botas, para tu perceberes que eu não usei uma nem duas, foram as minhas botas durante cerca de um ano. Em Nova Iorque, Paris. Sabes porquê? Porque eram as minhas botas da sorte. Eu experimentei um dia tirar as botas, ir a um casting e não fica no casting. E cada vez que eu ia em casting com essas botas eu ficava... Que as botas eram mesmo... A mata ficava com as botas. Não, e eu cheguei a um casting e o casting director, quando eu não vejo as botas, ele perguntou-me, então, mas onde é que estão as tuas botas? E há... Olha, foi os mil euros mais bem gastos da tua vida. Topas? É verdade. Podes me gastar essas botas. Estavam enfeitiçadas. Se eu soubesse também gastava mil euros as tuas botas. Essas botas? Não, mas há pessoas que não ligam a moda. Eu ligo e eu gosto de comprar coisas que sejam diferentes e que eu me sinta bem. Há pouco estávamos a falar de casas. Uma questão. Perda? Sim. Dá-lhe, dá-lhe. Não, porque está dentro deste contexto e depois não faz sentido esta pergunta. Que é, por exemplo, aquele casacão, não é? Qual dele? Não, por exemplo, aquele casacão é do David Ferreira e eu fui à hotelia dele e é um criador português que está em extensão, ou seja, eu fiz esta foto para o apoiar. Dar aquele... Exato. Imagina que este casacão só o pode usar tipo uma ou duas vezes, não é? Porque dá muito mais vista. Então, usas aqui e depois usas em Nova Iorque. Pois é, aquilo depois pode ser em Nova Iorque. Sim, depois vais a Londres, vais a Castelo Branco, a Castelo Branco, empresta ao meu pai, o meu pai usa. Mas tu tens de ter um grande closet. Não. Tenho assim. Tem que ser muito grande. Tenho um closet. Este é do tamanho de um closet. Há closets com este tamanho. Há closet com este tamanho. Tu guardas a roupa dentro do casaco. Vamos falar de casas, ok? Já estamos a falar de casas e tens uma divisão da tua casa só para o teu guarda-roupa, indiscutivelmente, mas há pessoas que estão já, que ainda têm, enfim, que procurar casa. E temos aqui a Twinklo. E o que é a Twinklo, Maria? O que é a Twinklo? É, Twinklo. Se ainda não ouviste falar da Twinklo, tens que perceber, porque se precisas de comprar casa... Com um closet. E com um grande closet, a Twinklo pode ajudar. O meu conselho é que venhas aqui ao site da Twinklo, porque eles ajudam-te a obter um crédito à habitação num buscar de olhos. O que tens que fazer é, vens aqui ao site da Twinklo, preenches tudo o que te pedem... Maria, tens que buscar os olhos como a... Vou buscar, então... Já está? Já está. Ok. Portanto, vêm aqui à Twinklo.pt e preenchem, no fundo, esta simulação, para perceberem, então, qual é que seria a vossa prestação. O que acontece é que a Twinklo dá-vos, ou apresenta-vos as três melhores propostas de crédito de bancos diferentes. Sendo que eles trabalham com uma parceria com sete bancos, depois apresentam-te as melhores propostas. Portanto, é de uma forma simples, intuitiva e gratuita, meus amigos, conseguem ter aqui uma simulação. E rápida. Porque o país passa a sete bancos, imagina lá... Imagina, portanto... Imagina que é a sete bancos. Com certeza. Portanto, o Twinklo.pt, vêm aqui, fazem a vossa avaliação, se quiserem... Vamos lá, vamos comprar. Olha, um T1... Não, um T menos um em Nova Iorque. Custa... Um menos um em Nova Iorque. Deve custar, tipo, sei lá... É estupidamente caro. É muito caro. Um T1? Um T1. Quanto é que os não T1? Um milhão. É em Manhattan. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Tranquilo. Então vamos a um milhão? Sim. Um milhão e meio, porque tem closet. Vamos a um milhão. Um valor a financiar. Precisamos de tudo. 40 anos, porque ele é jovem. O jovem. Vamos calcular a prestação. De há poucos anos... 2.241 euros. São dois pares de botas. O Ornato é em Nova Iorque. Não faço sem mínima. Mas há de ser para aí... Há de ser mil, não? Não, o Ornato é mínimo. Tem que ser mais. Mais, tem que ser mais, claro. Não, o médio, o médio, há de ser 4 mil dólares, diria. 5 mil dólares. Não, 4 mil. 5 mil, já a puxar. O médio. Estamos a falar do médio, não é do mínimo? Sim, do médio. Ah, então, pronto. É assim, 2 mil. Vêm à Twinkle, se quiserem comprar uma casa em Nova Iorque. Mas em 40 anos. Estás 40 anos a pagar 2 mil e tal euros. Então, mas tens uma casa de um milhão. De um milhão. Em Manhattan, Nova Iorque. Nós também estamos aqui a achar que temos uma casa de um milhão, mas... Não sei se fala assim tanta pena, não é? Em Nova Iorque, uma casa de um milhão. Até quanto é que custa o lugar? Deve ser um cubículo, não? É o lugar no T1. O lugar é 2.241 por semana. Pois, por semana. Sim, depende da zona, mas no mínimo, pá, é 1.500 dólares. Uou. Pois. Pois é. Bem-vindos ao Mundial. Sara Sampaio, vou ser sempre teu amigo. Sempre, para sempre. Se quiserem ficar aqui por Portugal, venham à twinklo.pt e tenham um crédito no Piscar de Olhos. Muito bem. E para que estás a fazer o anúncio? Muito bem. Muito obrigado à Twinklo pelo apoio ao Maluco Beleza e por este patrocínio. E a Twinklo já ajudou muita gente. Já. Quem é que era? Eras tu? Não era a Joana? Era toda a gente. Toda a gente. Não era a Joana que estava a usar aqui o Twinklo. Estava. E tem sido muito prestável. Tem sido muito fixa. Muito bem. Muito obrigado à Twinklo pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos prosseguir com as derradeiras perguntas ao nosso convidado de hoje. Luís Bosch. Luís, alguma vez sentiste assédio por parte de pessoas com muito poder dentro do mundo da moda? Como que acontece na televisão e que deu origem ao movimento Me Too? E achas que foi isso que esteve na origem do caso do Renato Siabra e Carlos Castro? Abraço a todos e boa conversa. Um assunto delicado. Mas vamos lá. Next. Ah, não podemos passar. Se quiseres podes passar. Eu acho que é um assunto muito complicado. e que eu conheci o Renato e conhecia neste caso também o Carlos Castro. Não sei o que é que motivou. Não vou estar a falar de uma coisa que eu não sei. Sim. Em relação ao assédio. Nunca senti, graças a Deus. Nem... Mas é um mundo muito sexual, não é? Muito sexuado, não é? Isso é um assunto para Mândegas, mas em todos os meios eu acho que existe. Sim, isso é verdade. Há sempre a sede em todos os meios, mas há meios onde se presta mais o contacto físico, a exposição do corpo, que é o caso da moda, não é? Sim, porque na moda nós estamos ali a experimentar a roupa e... À frente de... Toda a gente... Não é? Toda a gente. Sim, que não podemos dizer, se calhar, quer dizer, quando ganhamos um certo estatuto e se não nos sentimos confortáveis... Tu já tens este estatuto? Já podes? Eu visto-me sempre lá atrás às vezes. Mas eu não tenho vergonha de mostrar o meu corpo. Eu acho que também tem a maneira como nós lidamos com o nosso corpo. E nas mulheres, eles escondem sempre, tapam sempre as mulheres, ou então se tiverem muitos homens na sala mandam sair, é normal. Mas repara, o que tu quer dizer é que nesta, eu acho que não há nenhuma outra área profissional onde o corpo é avaliado da forma como é a moda, não é? E as mulheres e os homens têm que se despir, têm que ser avaliados, têm que ser... Há uma proximidade, há tudo, permite-se um contacto e uma exposição que noutras áreas não é permitido sequer. E isso pode dar aso a mais assédio. Entendes o que tu quer dizer? Sim, eu percebo isso. Eu nunca sofri disso na moda. E não estou a mentir. Estou a ser o mais sincero possível. Agora, existe este movimento Me Too, disparou lá fora, e realmente que vêm casos muito graves na moda. Sim. O último foi o Alexander Bang. Eu não estou a falar, porque não é a minha área. Que é um design muito conhecido. Mas ele realmente... Para mim é triste. Porque acontece tanto nos homens do que como nas mulheres, mas eu acho que no mundo da moda deve acontecer mais nas mulheres. E ver relatos e ler casos de fotógrafos que pedem que a miúda aspirem a fotografar e depois querem que elas tirem a parte de cima e que metam a mão em sítios que são o melhor que o sim. E isso deixa-me muito assustado. Porque, no fundo, também são fotógrafos que tu tens como referência. E que tu pensas... E ficas decepcionado. Sim. Por exemplo, houve o escândalo também com o Mário Testino. E eu já fiz um caso que tinha com o Mário Testino. E ficou tudo bem. Foi no lobby do hotel em Paris. Mas há outras pessoas... Ele assediava rapazes ou rapazes? Rapazes, sim. E, nesse caso, eu tive sorte. Mas há outras pessoas que não têm sorte. E... Só que aqui depois também há um problema. É que... Se tu denuncias, será que as pessoas vão acreditar em ti? E é isso que, se calhar, muitas vezes as vítimas têm medo. Sim. E que me choque e que me deixa triste. Porque as pessoas, na internet, depois duvidam. Será que é verdade ou não? Sim. Ou seja, quando isto aconteceu lá fora, há um site que... Há dois, mas eu só me lembro de um, que é o Diet Prada. Não sei se segues. Não. No Instagram. Pronto. Te vias. Porque fala de várias coisas. E há outra coisa que é o... Como é que é este? Como é que se chama? Diz-lá outra vez. Diet Prada. Diet Prada. Sim. Que não fala só da moda. Fala de várias coisas, mas fala dos escândalos da moda. E, realmente, quando as pessoas fazem as denúncias anónimas, elas são ouvidas. Ok. É seguro ali fazer uma denúncia? É seguro. Não é só nele. Há também outro site, outro Instagram, que eu não me lembro. Depois vou-te mandar. Que é onde há uma parte dessas denúncias. E por isso é isso que seria também um movimento de Me Too. Porque depois, quando são muitas pessoas a falar de uma pessoa... Sim. Já há motivo para uma suspeita, não é? Sim. Pelo menos para iniciar uma investigação. E achas que mais cedo ou mais tarde vai arrebentar algum escândalo em Portugal, também no mundo da moda? Que é inevitável. Não sei. Apesar de nunca ter acontecido, não é? Mas já deve... Há conversas que se têm. Há coisas que se falam, não é? Eu... É assim. Se aconteceram, não sei de onde é que pode vir. Ok. Imagina, como eu nunca sofri, eu não sei se existe... Pode existir. Sim. Não estou a dizer que não há. Mas quem é que são as pessoas? Precisares o que eu estou a dizer? Mas nunca te veio aos ouvidos uma história, um comentário, um desabafo? Sim, de pessoas que se sentiram menos confortáveis quando foram fotografadas. Sim. Isto é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado, sim. E estamos a viver agora um momento aqui que, ao que parece, vai... Isto vai dar pano para mangas, porque houve aqui uma denúncia na televisão. Eu já tive aqui uma entrevista onde isso aconteceu, mas lá está, mas foi feito na net. Eu nem vou dizer o nome da minha colega em que fez essa referência e chegou a haver algum... Alguma celeuma nas redes sociais, mas depois a coisa acabou por se bater. Aqui o que aconteceu foi a Sofia Arruda, não é? Há uma semana, não, foi no fim de semana passado, que deu uma entrevista na televisão. E parece que isso desencadeou uma série de acontecimentos e pode ser. Portanto, a exposição é muito maior do que uma entrevista que foi feita aqui, apesar de ter dado algum eco depois na imprensa. Mas agora parece que a coisa está a ganhar uma dimensão que nunca teve aqui em Portugal. Em Portugal, sim. Vamos a mais uma pergunta? Vamos ver. Então. Vamos. Temos aqui o empalador de canapés. Olha, o termo é lixado. Vocês contratam essas pessoas. Não, não. Ok, vamos terminar aqui com uma cena fixe. Os foram os sítios mais... Mas temos mais um super set, é o último também. Onde foram os sítios mais inesquecíveis onde trabalhaste. O pior e o melhor. E há. Pior situação de sempre, piores condições de sempre. Condições de sempre? Pior cenário, pior cenário. Pior cenário, tipo... Então vá. Se eu me lembro. Que não seja condições em termos laborais, mas... Não, condições para mim foi esse de Paris, sem dúvida alguma. Quantos graus? Menos três. Péssimo. Para mim é péssimo. E é daquilo frio, verão. Que entra, tipo, nos ossos e fica lá e vai ao portão. Acho que esse foi o pior trabalho por causa das condições. Mas depois tu vias a foto de um metro em Paris e eu estava com uma cara como se a de tivesse a acontecer. É. E estavas apoiado pela malta e iam lá com o cobertorzinho e com o castor. Pronto. Ah, isso. As pessoas não tinham culpa. Sim, sim. Depois, melhor trabalho... Epá, todos. Ah, todos. Isto agora é clichê de todos. Não, aquilo em que tens uma praia... Olha, na praia, nas Maldivas, uma semana tudo pago e... Mas sabes que isso é o quê? Isso é um dia normal de trabalho? Isso para mim não é aquilo que para mim é o melhor. Então o que é que é o melhor? Tem a ver com a marca, com a pessoa com quem eu estou a trabalhar. Os colegas. E aquilo que me vai trazer mais a nível de carreira. Sim. Por exemplo, para mim, o que me deu o alavanca, é assim que se diz, não é? Sim. Na moda foi a Tommy Alflieger. E nós viajámos para vários sítios, mas realmente era a equipa, tudo o que... A maneira como eles nos tratavam, percebes? Eu era uma new face, mas eles nos tratavam como se fosse uma Giselle. Não havia cá a distinção de... Ah, agora vais para um quarto mais pequeno. Não, era tudo igual para todos. Tudo à grande. Tudo à grande, sim. E isso realmente te faz-te sentir bem e confortável quando trabalhas. Claro. E também gostei muito... Sentes-te um príncipe, não é? Sentes-te um príncipe. Sim. E também gostei muito de trabalhar com o Tom Ford, que ele lavou uma cabeça. Ah, isso é uma honra. Por acaso... Olha... A sério? Lá está. Sim. Não, estou a falar a sério. Juro-te pelos meus filhos. Até vou descruzar a perna. Então, espera aí. Na altura não existia as coisas do Facebook, porque senão eu tinha tirado uma foto. Então, eu fui a um casting e disseram, ah, Luís, tens que ir ver o Tom Ford. E eu entro e ele disse, ah, podes vir aqui. E estava ele e o assistente, na casa de banho, e ele disse, olha, vamos ter que perceber se o teu cabelo dá para fazer... Tinha a foto do Max Mota, que é um mantequim brasileiro. Se dá para fazer isto. Sim, que era como se fôssemos twins. Se tu fores aí pesquisar Luís Borges e Tom Ford, deve aparecer o livro. Pesquisa. Pesquisa. A história. E como o cabelo não tem nada a ver com isto, era tipo cachos, eles queriam ver se resultava ou não. Olha aqui. Oi? Onde é que está? Olha, essa é logo a primeira vez. Esta aqui. Ah, exatamente. Está meio caracó. Meio meca. Sim. Caracóis também tens. Sim, mais largos. São caracóis mais largos. Pronto. Sim. E o Max era este, que também tinha feito comigo Tommy. Era a minha companhia na Tommy. E estão os dois aí? Ou não, em baixo? Não, aqui sim. Aqui sou eu o Max. Ah, isso aí. A ideia era ter um cabelo parecido. Era ter o cabelo parecido com o dele. Sim. Porque o dele era natural assim. Ok. E pronto. E ele queria tentar perceber. Então lavou uma cabeça e tentou lá fazer umas coisas e ficou. Pá, explica-me esta posição. Isto não é uma posição normal. O que é que tem? Isto é a posição que só as pessoas, só os modelos é que têm. Porque isto não é uma posição confortável para ninguém. Ninguém faz isto na vida só para tirar fotografias para uma campanha. Olha, isto é aquela posição. Dá-me aqui de lado. Sim. Mas fomos ver bem. Esta foto aqui em baixo foi o fato que ele me mandou. Vês, eu criei uma ligação com a marca Tom Ford. Quando eu ganhei o Globo eu disse, podes-me mandar um fato? Ceder. E ele disse, qual é que tu queres? E eu estive este. Pronto, foi este fato. Isto aqui é, dá-me um bocadinho a barriga. Ficou para ti. Ficou para ti. Não ficou. Um bocadinho a barriga ianca. Não ficou. Não ficou. Não ficou. É. Estou fotografado pelo Tom Ford, que ainda foi mais épico. É pá, eu tenho que fazer esta pergunta. Agora lembrei-me que eu tinha esta engatilhada, pá, e tem que ser. Tem que ser. Antes de irmos ao Superchat. Ou vamos ao Superchat e faço a última pergunta. Não, vamos ao Superchat. O Superchat vai ser a última coisa. É pá, um dos filmes que mais me fez rir na vida. Imagina qual foi. Não faço isso. Zulander. Diz-me que viste o filme. Não. Não pode ser! Ai, filho, não grites. Calma. Tu não viste o Zulander? Não, acho que não. Agora vi. Sou péssimo para nomes. É pá, tu tens que ver este filme. É pá, tu tens que ver este filme. Não ouvi. A primeira modelo... Não vi. Pá, eu ia fazer perguntas em relação a... Não vi. Luís Borges, olha para mim. Não vi. E promete-me que vais ver este filme. Não, vou ver. Vou ver. Porque este filme... É pá, vocês estão comigo. Marca, Marca e Maria. Estão comigo. Sim, sim, eu vi, vi. Acho que fui ao cinema ver. É pá, este filme... O dois, mas o um, tens de ver. Porque são todos os clichés da moda. É, é. Pelo menos os clichés... Como é que eu não vi isto? É pá, tu tens de ver isto. É pá, isto é muito engraçado. É palhaçada, não é? É palhaçada. Não vi nada. Eu gosto de trabalhar de um olhar novo. Ele faz o mesmo. Olha lá, vai serão. É pá, tu tens de ver isto. É obrigatório. Isto devia ser curricular. Tens de ver este filme. E vais mandar uma mensagem. Vi e obrigado. Mas espera, isto já passou na televisão? Pelo menos um. Tá, de vez em quando passa, não é? Porque este é um filme já um clássico. Ok. Porque eu lembro-me daquela imagem. É pá, porque isto é... Para quem... Porque todos os clichés da moda... Mas o que é que vês falar sobre o filme? Não, queria te perguntar. É que eles brincam. O que é que é verdade? O que é que é mentira? O que é que corresponde... O que é que está certo, não é? O que é que é uma... E pá, e se divertiste ou não ver este filme? É pá, é muito bom. Por exemplo, a cena do olhar. Tu tens um olhar. Tens algum olhar que é o teu olhar característico? Ele dava nomes ao olhar. Isto é um olhar que eu não vou falar qual é o nome. E ele fazia. Igual estou a trabalhar no novo. E era o mesmo, estás a ver? Tu tens olhares. Estás a ver? Sim, mas não vou fazer... Ah. É que os seus modelos conseguem. É só aquele olhar profundo, estás a ver? Não, o olhar a desfile é completamente diferente. diferente tu quando estás a fotografar. Ah, é? O olhar a desfile é... Não, para mim não é. O meu olhar a desfile é... Lá está aquele botão, clique, e eu penso, sou melhor. E agora... Sim. Porque tem que estar aquela atitude. Com confiança, não é? Com confiança, sim. Então é um desses olhares. Mas isto acontece muitas vezes em fotos. E fica giro. Depois há aquele olhar meio perdido. Tu finges que não estás a pensar em nada, mas estás a pensar, será que é possível? E não há tanta gente que deves-te rir. Olha, ali estou com o olhar do tipo, podes andar mais rápido. Quando é que isto acaba? Não, não, podes andar mais rápido. Não, não, é porque eu tenho um problema. É que eu ando muito rápido. Ok. As pernas bondas. E a pessoa que vai à minha frente é devagar. E eu penso assim, podes andar mais rápido. Ah, Luís, e já agora? Eu acho que é importante também sabermos algumas dicas para futuros modelos, não é? Sim. Coisas importantes. E se entrou aquela pergunta que eu ia fazer a seguir, pá, tu deves-te rir tanto, mas tanto, 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 no Instagram, com malta, que tenta imitar os modelos. Que é aquela coisa do... Mas estás a falar do quê? Das influencers? Ou aspirantes a influencers? Diz-me que sim. Riu-me. Prontos, vão-me odiar, vão-me deixar de seguir. Porque é aquela coisa, depois quer nem fazer igual, estás a ver. Olha, uma coisa que eu não gosto é, já que estamos a falar da parte do Instagram e dos modelos, é que as pessoas me mandem mensagens a dizer que querem que os filhos sejam manequins. Crianças de 8 anos, 7. Isso para mim, eu normalmente não respondo. É raro. Porque eu acho que quando... Eu acho que os pais parecem fazer muita pressão nos miúdos para serem manequins. Os pais é que querem que eles sejam. Os pais é que querem, sim. Alguns, não é? Nem todos. Por exemplo, a minha filha Lu tem 8 anos e ela quer ser manequim. E eu disse, ok, primeiro vais estudar, depois vamos ver se vais ser manequim ou não. Exato. Ela, se quiser ser ela, vai ser e vai ter o meu apoio. Mas eu tenho um beco, eu sei como é que as coisas funcionam. E eu, por exemplo, quando há aqueles desfiles de crianças, eu percebia, imagina... Ai, Luís, o meu filho pode tirar uma foto consigo? Claro que sim. E o miúdo... Mas eu não quero. Tira a foto. Tira a foto. E faz-me um bocado, e agora muito a falar a sério, faz-me um bocado de confusão, os pais que querem tanto que as crianças sejam manequins. Sim. Para quê? Lá está, estava-me a pedir dicas. Ser manequim não é ser famoso, para quem está lá em casa e acha que ser manequim... Mas é ter boi da estilo, mas é ter boi da estilo. Não, ser manequim é uma arte, a moda é uma arte. E as pessoas acham que não, que ser manequim é ir para o Instagram tirar fotos, não. Quando estás na moda, tu tens de conhecer quem faz parte da moda, quem que são os fotógrafos, os estalhos, os maravilhadores. E há muita gente que entra porque quer ser famoso, e eu acho que isso não é certo. Porque há designers que levam seis meses para criar uma coleção, para depois tu mostrarem ao público e apreciarem. Sim. É uma grande responsabilidade. E há muita gente, por exemplo, tu vias quando a NIT fez aqueles vídeos da moda Lisboa, em que entrevistava várias pessoas que iam ao moda Lisboa, e que elas não sabiam o que é que eram os designers que estavam naquele dia. Isso é triste, porque temos tanta lente em Portugal, e os designers matam-se para conseguir condições para formarem uma coleção de 30 coordenados... Porque não são minimamente reconhecidos. E depois não são reconhecidos, porque as pessoas que vão, é só para irem tirar fotos para o Instagram, por causa dos looks, para irem buscar revistas. Eu sei que as pessoas me vão odiar, mas eu já estou habituado. Mas é o meu meio, e é uma coisa que me deixa triste, porque temos tanta lente em Portugal, que depois não é reconhecido, porque as pessoas que vão, se calhar não são as indicadas para ir. Percebes? E quando as pessoas dizem, ah, mas eu gostava de ser manequim, mas porquê que és ser manequim? Ah, porque eu quero ser famoso. Mas ser manequim não é ser famoso. A fama vem por acréscimo do teu trabalho. E é se fores um bom manequim? Sim, se fores um bom manequim. A Sara Sampaio é muito famosa no mundo inteiro, porque trabalhou para isso, por causa do trabalho dela. Percebes? O Armando Cabral, que é o manequim, que pouca gente fala, que é top, que é um top model também, percebes? E depois faz-me confusão, quando as pessoas... Eu sei que pode soar, lá está a Luís Borges Alcante, mas é o meu trabalho, e eu fico super triste. Quando as pessoas, tu perguntas... Este sim é um negão. Sim, este é negão. Ele não ganhou já um prémio também. Ganhou um... Ele ganhou um Globo de Ouro? Sim. Eu acho que tem o nome deste ano. Não, e depois tem o Fernando, que é o irmão. Este é o Fernando. Nem, eu acho que o Armando nunca ganhou, o Fernando é que ganhou. Que também é uma injustiça. Porque são os dois grandes manequins, que trabalham para caraças e... Percebes? E depois estas coisas fazem-me um bocado de confusão, porque... Eu já percebi, se tinhas isso aí, isto tinha que sair. Guardaste para o final. São daquelas coisas que... Têm que sair. Eu acho que quando estás numa profissão, tu tens de gostar daquilo que fazes. Podes ir só porque sim. Por exemplo, na moda, não adorava, mas gostava. Mas foi há 13 anos atrás, não é como é hoje. Não vi Instagram, não vi nada. Ganhaste, claro, o amor à profissão. Ganhei e adoro aquilo que faço. Eu acho que devia ser sempre assim. Como eu agora apresento-te algumas coisas. Eu realmente gosto daquilo que eu faço. Porque se eu não gostasse, eu não estava. Portanto, se... Sim, senhor. Pá, estiveste aqui. Eu sabia que isto tinha que... Não, dei de tempo tanto tempo, porque eu percebi logo pela tua linguagem corporal que isto tinha que ser dito. E aí de mim se te interrompeu-se. Vamos aqui fazer a verdadeira pergunta com o superchat da... Andréia Batista. Muito obrigado, Andréia. Tão glamuroso, viajar e afins, mas é árduo. Parabéns pelo... Oi? É isto? Parabéns pelo reconhecimento em excelentes colaborações e o feito em criar a tua própria marca, B844. Não, é isso, não é? Muito amor. Então vou te deixar... Daniel Sousa, estás muito chateado, continuas muito chateado neste chat. Foi o cabelareiro que pagou! Não foi o cabelareiro que pagou, graças a Deus. Eu sempre tive o meu dinheiro. Oh, Luís, mas isto é ao contrário, não é? É B488. O que é que eu disse? B488. Não, mas... Ah, B488. Ah, exato, exato. Eu é que disse mal. Obrigado, Andréia. Um beijinho. Então, vamos tempo de antena para a tua marca. Como é que isso está, senhor industrial do têxtil? Então, B488, before 88. Deixa eu ver a roupa. Vai lá a store, ver se eu usava alguma coisa. Vai lá a store, vai a store. Não tem muita coisa lá. Ed Mulher. Ah, Ed Mulher. Ah, não há nada unissex. Eu usava tudo. Não, mas o que havia já não há, amor. Saiu. Ah, desculpa, amor. Pronto. Ops, saiu do site. Mas tinha um monte de fatos estranhos. Agora estamos em... Ah, eu gosto de fatos estranhos. Não. Não, mas agora estou a idealizar uma nova coleção porque com a pandemia, eu acho que a pandemia nos fez pensar naquilo que nós realmente queremos fazer. O essencial. Sim, nas marcas, mas veio ajudar muito a que as pessoas comprem mais online, que não havia sábito em Portugal, pelo menos. Acho que aquele problema das devoluções, que é para as pessoas é um filme de cor. E então, vou criar uma marca só de acessórios. E aí é garantido, ou põe-nos mais garantido que vai servir, não é? Sim, porque as miúdas adoram os brincos e estão quase sempre escutados. E então, eu acho que tem que ter mais coisas para as pessoas poderem comprar. Claro, evidente. Pá, e eu usava uns brincos da B48, na boa. E depois também tenho a sorte de ter amigas. As tuas divas, as tuas divas, não é? Sim. As divas. Olha, a Soraya, ali a... Mas há uma coisa que é muito importante dizer, que as pessoas às vezes... Muitas das pessoas que vocês veem aqui, que são... Neste caso, quando eu comecei a marca, que foi com a Rita, com a Raquel, com a Sara Sampaio... Ai, mas quem? Com a Kelly, com a Maria Miguel. Muitas dessas minhas amigas, elas compram as coisas. Ah, não se orientam. Sim. Ana Sofia também. Ai, meu Deus, Ana Sofia. Ai, eu sofri igual. A tu assista. E eu acho que isso é que é importante também, percebes? Apoiarem a marca. Elas fizeram a campanha para a minha marca. Mas depois comprarem. É. E eu acho que isso é importante. Poderam-se só orientar. Aí estão as tuas meninas. Olha, Luís, muito obrigado. Foi um gosto de ter-te aqui durante esta hora e meia, quase. Quero agradecer a todos aqueles que estavam no armário e com a minha entrevista conseguiram sair-te. Se houver um que seja, já valeu a pena, não é? É verdade. Se nós mudarmos a mentalidade de uma pessoa que seja, já valeu a pena. E, Maria, nós vamos fechar, não é? É contigo. Eu acho que vamos fechar, agradecer a todas as pessoas que estiveram do nosso lado. Sim. A todos os patronos que nos veem. Houve aqui uma nova patrona, peraí, deixa-me agradecer a uma nova patrona, uma nova patrona, uma nova patrona que é a Ana Jorge. Muito obrigada, Ana Jorge, por ser a nova patrona, Maluco Beleza. Obrigada, obrigada. Girl Power, aqui também forte no Maluco Beleza. Sejam patronos em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast para participarem nas variedíssimas conversas que vamos tendo ao longo das semanas. Sigam também aqui o Luís Borges no Instagram, também B488, a sua nova marca, não é? E que vão sair em novos acessórios e novas coisas, portanto, fiquem atentos. Maluco Beleza também, estamos sempre cá. E é isso, voltamos para a semana. Obrigada a todos. É isso, adeus e até para a semana. Tchau Luís, obrigado. Tchau Maria, tchau Marco. Beijinhos. Até para a semana. Tchau.